Boa tarde a todos, a todas e a todes. Bom, estamos aqui para dar início ao seminário sobre violência obstétrica organizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, daqui da Assembleia Legislativa. Esse é um seminário em que traz o esforço da compreensão do quanto precisamos avançar com relação às situações de violência obstétrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas também contando com a possibilidade de a gente ter ali no Congresso Nacional um diálogo mais frequente, em especial pensando os temas que no Congresso também estão sendo pautados. Então, nesse sentido, é importante falar que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, no ano passado, realizou uma audiência pública sobre esse tema, com muitos de vocês presentes aqui. Então, eu já vou, de antemão, convidar a compor à mesa a senhora Nuhana Ribeiro, que é vítima de violência obstétrica, acompanhada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos das Mulheres, daqui da Assembleia Legislativa. Ela chegou? Chegou. A senhora Fátima Cidade, que é enfermeira obstétrica conselheira do CEDIN e que faz parte da coordenação da Comissão de Enfrentamento à Violência Obstétrica do Conselho. Por favor, a mesa. A senhora Roberta Calabria, das Relações Institucionais da Associação de Doulas do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença. A senhora Rosana Corrêa, que é enfermeira obstétrica. Por favor, a mesa. A senhora Natália Damasio, representante do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Por favor, sente-se. O senhor Antônio Rodrigues Braga Neto, coordenador da área técnica de saúde das mulheres da Superintendência de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde. E também tem aqui colocado à mesa um representante do Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM, que parece que está chegando, ou se já chegou, se poderia. A Fátima está subindo, então... A Edna. Edna. Edna Caliliroso. Está bom, muito obrigada. Então, agradecer, também estamos aguardando a vereadora Thais Ferreira, que é uma parceira desse GT e que trabalha muito com o combate à prevenção, à prevenção da violência obstétrica, também no âmbito da Câmara, dos vereadores da cidade do Rio de Janeiro e com quem nós firmamos uma parceria conjunto, porque nós sabemos da realidade do Estado do Rio de Janeiro, em especial da cidade do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer a presença de vocês por aceitarem estar conosco nessa mesa, diante desse seminário, que tem uma importância fundamental para a vida das nossas mulheres, mas também para a vida das pessoas que gestam, para a vida das pessoas que têm útero. Então, eu não tenho dúvida da importância desse debate no dia de hoje. Nós fazemos esse seminário, inclusive, em parceria... Se você quiser chegar um pouquinho mais para cá, ficar mais pertinho. Em parceria, inclusive, com a Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna da Câmara Federal, que temos como representação a deputada federal Talíria Petrone, que, enfim, não conseguiu estar hoje aqui presencialmente, mas deixou um vídeo conosco. E é importante lembrar que, segundo um documento da Organização Mundial de Saúde, prevenção e eliminação de abusos desde respeito a maus tratos durante o parto em instituições de saúde, esse documento data de 2014, todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão de saúde atingível, incluindo o direito a uma assistência digna e respeitosa durante toda a gravidez e parto, assim como o direito de estar livre da violência e discriminação. Os abusos, os maus tratos, a negligência e o desrespeito durante o parto equivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais das mulheres, como descrevem as normas e princípios dos direitos humanos adotados internacionalmente. Entende-se, por violência obstétrica, a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissional de saúde que se expressa por meio de relações desumanizadoras, de abuso de medicalização e da patologização dos processos naturais resultando em perda da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, impactando, inclusive, negativamente a qualidade de vida dessas mulheres. Estas violações incluem abusos, maus tratos, consultas de pré-natal e atendimentos durante o parto e pós-parto negligenciado, desrespeito de todo modo e todo tipo de discriminação. Quando se trata de mulheres negras, as violações são ainda mais severas, por conta dos atravessamentos das discriminações de raça, classe e gênero, que o nosso país como um todo, que é marcado por uma lógica patriarcal, escravocrata, que ainda estrutura o racismo institucional e, obviamente, o racismo estrutural dentro das unidades de saúde. Então, portanto, também relembrar, e Thais fará um debate conosco com relação também o que representa o racismo obstétrico e o quanto que isso, para as mulheres negras, se coloca numa fronteira muito importante entre a vida e a morte dessas mulheres, mas também dos seus bebês. Eu aproveito para convidar a doutora Flávia Brasil, do NUDEM, para se assentar aqui à mesa, representando a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Primeiro, por favor. Bom, a pesquisa Nascer no Brasil, de 2024, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, coordenada por Maria do Carmo Leal, traz informações como a dificuldade no acesso à anestesia e ao pré-natal inadequado de mulheres negras, que se reflete por menos tempo nas consultas. Por exemplo, mulheres pretas têm quadrinhos mais largos e, por isso, são parideiras por essência. Esse são o tipo de frases e expressões que essas mulheres ouvem. Negras são fortes e mais resistentes à dor. Essas percepções falsas como essas, sem qualquer base científica, colocam essas mulheres negras que foram ouvidas nas salas de maternidade brasileiras, chamando a atenção da pesquisadora Maria do Carmo Leal, da Fundação Oswaldo Cruz. Ou seja, frases que desumanizam a mulher negra como se ela fosse parideira por essência, como se ela sentisse menos dor do que uma mulher branca, ou como se ela tivesse capacidade de sentir mais dor e não reclamar, portanto, dessa dor como uma mulher branca. Bom, a violência obstétrica também atinge um atravessamento específico para pessoas transmasculinas ou não binárias, pessoas com capacidade de gestar, embora não se identifique com o gênero feminino, a partir de experiências violentas que perpassam também a discriminação por razões da LGBTfobia. Embora haja dados insuficientes sobre esta realidade, é importante pontuar que este elemento também se demonstra, as possíveis dificuldades em que a população específica, essa população específica pode estar encontrando ao denunciar, e, por consequência, nos impõe a necessidade de termos perante esses desafios também um número elevado de subnotificações. A violência obstétrica atinge também as mulheres em citação de privação de liberdade. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, aqui da Assembleia Legislativa, em 2023, realizou uma vistoria no UMI, que é um espaço de privação de liberdade, e, por óbvio, essa unidade materno-infantil e a penitenciária Talavera Brussi puderam ser visitadas na mesma oportunidade, e pudemos observar que a UMI não dispõe de equipamento suficiente para efetivar o cuidado em saúde adequado às detentas gestantes e puérperas, assim como seus próprios bebês. Então, isso demonstrou não só uma preocupação que nós estamos tendo com relação ao sistema de privação de liberdade, mas com essas crianças e essas gestantes e puérperas. Bom, a equipe da Sala Lilás, aqui da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, vem atentando recorrentemente também com relação às mulheres vítimas de violência, que busca apoio e orientação sobre como proceder com a formalização das denúncias após serem vítimas de violência obstétrica. Uma queixa importante tem sido a dificuldade dos registros de ocorrência, tendo em vista que não há uma tipificação penal para esse tipo de violência, e, apesar dos casos configurarem diversos tipos de violência, como psicológica, física, e até mesmo homicídio e até mesmo estupro, precisamos lembrar que, no ano passado, tivemos uma situação extremamente absurda de uma mulher que tinha acabado de ter um filho que foi estuprada pelo anestesista, que, ali no Hospital da Mulher Elaneda Studert, que fica em São João de Beniti, e nós tivemos a oportunidade de visitar o hospital também, a mulher passou por uma situação de abuso sexual, e que, se não fossem as enfermeiras ali em denunciar, em filmar toda a situação, garanto que, se não tivesse filmagem, a fala dessas enfermeiras também seriam colocadas em questionamento. Então, realmente, entendemos que o papel das enfermeiras naquele momento foi um papel fundamental e importante para respaldar aquela mulher parturiente, estuprada, onde ela deveria ser cuidada. Então, esse é um tema que não é qualquer tema. Então, consideramos, obviamente, fundamental pensarmos em estratégias coletivas e práticas de educação em direitos, na medida em que as mulheres e pessoas que gestam estejam cientes sobre os seus direitos reprodutivos. Trata-se de um passo fundamental para que elas reconheçam as violações que sofreram e sejam encorajadas para fazer denúncias, o que contribui como uma frente para enfrentar o problema de subnotificações e ausência de dados e indicadores. E não podemos também deixar de lembrar exatamente que, em 2019, instalamos a CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde tivemos uma situação absurda. Só no mês de janeiro de 2019, foram 10 bebês a óbito no Hospital da Mulher de Cabo Frio, e ali encontramos uma situação de completa desumanização daquelas mulheres que perderam seus filhos por situações absurdas. Uma das que eu ouvi, durante a CPI que presidimos aqui na casa, disse que o médico se recusou a fazer o parto quando ela estava já com as dores do parto, porque ela tinha jantado, e que ele só faria o parto no dia seguinte, e ela passou a noite inteira em sofrimento fetal, o bebê, enfim, o feto em sofrimento, e pela manhã, quando foi realizada, quando o médico se prontificou a realizar o procedimento, o bebê já estava morto. Então, esse foi um dos exemplos em que nós pudimos apurar durante a CPI, que eu presidi aqui na Assembleia Legislativa diante de uma situação bárbara e absurda, que resultou, no final das contas, em 17 óbitos de recém-nascidos no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Então, desde então, elaboramos projetos de lei e formamos um grupo de trabalho aqui na Assembleia Legislativa interinstitucional para discutir políticas de prevenção à violência obstétrica. Esse GT, a partir desse encontro, deste seminário, nós, que já estamos reunidas e, enfim, dialogando de diferentes maneiras, que possamos também alimentar esse grupo de trabalho com essa perspectiva também nacionalizada, com a contribuição da Comissão do Congresso Nacional. Então, discutimos aqui também a fixação de cartazes em unidades de saúde e maternidade, que é uma política pública que pode efetivar a educação em direitos. E, nessa casa, também tramita um projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades de terem esses cartazes nos espaços de circulação de gestantes e parturientes. Além disso, o convite hoje é que as autoridades públicas e organizações da sociedade civil que atuam nesse tema para que possamos pensar coletivamente formas de superarmos a violência obstétrica, o racismo obstétrico, como um meio também não só de fazer com que as políticas de atenção à mulher gestante e à puérpera sejam consolidadas no âmbito do Estado, mas que compreendamos que cada um de nós temos a obrigação e a responsabilidade de garantir que essas mulheres não tenham nenhum percalço e que nenhuma mulher ou uma pessoa que gesta venha a passar pela dor do luto perinatal. Então, esse é o objetivo desse seminário. Então, agradeço demais a presença de vocês. E eu gostaria de convidar a fazer o uso da fala, inclusive tínhamos convidado a delegada senhora Tatiana Queiroz, da Direitoria do Departamento Geral da Polícia de Atendimento à Mulher. Ela, felizmente, disse que não poderá vir, porque discutiríamos exatamente com ela a tipificação da violência obstétrica também nos boletins de ocorrência. É importante que isso seja dito. De qualquer maneira, os resultados da audiência serão encaminhados para ela, para que ela possa saber um pouco do que debatemos aqui neste seminário. O senhor Antônio Rodrigues Braga Neto vai precisar se ausentar com maior celeridade. Então, portanto, peço licença às mulheres dessa mesa, e com todo o pedido de desculpa, mas como nós também tivemos um problema de atraso concreto nesta audiência, nós vamos pedir desculpa à mesa e solicitar que o senhor Antônio Rodrigues faça uso da fala, representando a Secretaria de Estado de Saúde. Muito obrigado. Boa tarde a todas. Reitero o pedido de desculpas por uma agenda previamente marcada para as 15 horas, mas eu fiz questão de estar aqui, o nosso grupo de trabalho da área até da Saúde das Mulheres também está presente, e como o tema é de extrema relevância, eu não quis, por causa da proximidade, dos horários, deixar de estar aqui com vocês. A violência obstétrica é um tema central na área da Saúde das Mulheres, uma vez que o fenômeno de gestação parto-poerpério, ele ocupa uma grande atenção dessa área técnica. O que, inclusive, é sujeito a críticas no seu conteúdo epistemológico. Por uma razão simples, porque pode dar a impressão que o fenômeno mais importante dessa área técnica são os fenômenos ligados à reprodução. E, muitas das vezes, o ser mulher para as políticas públicas fica reduzido mesmo ao mecanismo de reprodução. E é óbvio que essa área técnica também precisa se preocupar com o crescimento e desenvolvimento das mulheres, com as questões ligadas às doenças crônicas não transmissíveis, temas ligados à vacinação e prevenção das doenças que hoje são imunopreveníveis com vacina, dentre as quais o câncer de colo de outro com HPV, as questões ligadas ao climatério e à senectude e à prevenção de outras doenças. Como também um tema muito importante, a saúde sexual reprodutiva. Mas eu não tenho dúvida que uma área central que o nosso grupo escolhe como prioritária são os fenômenos ligados à parturição, uma vez que não é racional que uma pessoa morra apenas pela condição de estar grávida. E, se não morrer, é o meu desfecho mais duro, e eu não tenho dúvida que o meu desfecho mais duro, para a minha tristeza, eu tenho que dizer isso para vocês, não é nem a violência obstétrica. Olha que tristeza minha. É o fato de garantir que essa mulher não morra. Veja que isso é uma limitação do direito reprodutivo dessa mulher, uma vez que, se ela não morre, mas é atendida em um ambiente violento, muitas das vezes, ela própria sai agradecida. Eu digo isso porque tive a experiência de ser diretor da maternidade do Hospital de Acari, do Ronaldo Gazola, e lá as mulheres, num ambiente de extrema prática violenta, me agradeciam ao ter alta apenas porque saíam vivas e sem ter nenhum tipo de agressão maior com seus filhos. Quer dizer, é muito triste que, muitas das vezes, a gente não consiga olhar diante de um parâmetro tão duro que é a morte materna, esse problema de primeira grandeza que é a violência obstétrica. É claro, deputada, que, muitas das vezes, a gente entende a violência obstétrica como conjunto de práticas envolvidas na gestação no parto por repério, mas existem outros determinantes que são importantes e nós, como gestores, devemos ampliar o debate, que são a violência obstétrica de natureza estrutural, estruturante. Dou um exemplo claro. Nesse final de semana, no domingo, uma mulher, à conta das chuvas que acometeram a região serrana, ela teve que andar 10 quilômetros para chegar em casa, gestante, e, chegando em casa, lá, ela evoluiu com um par domiciliar não programado. Felizmente, tudo bem, porque ela teve uma dificuldade de acesso às maternidades. Uma condição que era pontual por causa das chuvas, mas, no cotidiano das nossas grandes cidades, o acesso ao serviço obstétrico pode configurar, quando difícil, uma situação de violência obstétrica estruturante. No pré-natal, nós vemos situações de violências cotidianas quando nossas gestantes têm dificuldade de agendar o pré-natal, têm dificuldade de realizar os seus exames, têm dificuldade para serem agendadas para o pré-natal de alto risco e ficam ali aguardando as filas da regulação para conseguir chegar nesse cenário. É claro que domina o tema de violência obstétrica o conjunto de práticas que são oferecidas na assistência ao parto. E é nesse momento o momento mais angustiante do cenário de violência obstétrica e aqui eu queria trazer um paradigma da assistência ao parto no Brasil que mostra que a violência obstétrica está presente em todos os cenários. Digo para vocês, nós temos para as nossas mulheres mais simples que são usuárias 100% SUS dependentes. Essas mulheres com medo de violências obstétricas chegam nas maternidades e pedem cesariana, pelo amor de Deus. e essa cesariana é negada a elas. As nossas mulheres da classe média que têm acesso ao convênio de saúde querendo ter a experiência do parto normal elas chegam para os seus profissionais de saúde conveniados nos seus sistemas de convênio e pedem eu quero ter um parto normal e para essas mulheres é oferecido muitas vezes apenas a opção da cesariana. Quer dizer, há um paradigma onde a mulher não consegue parir onde quer que ela esteja. eu queria também trazer algumas perspectivas de avanços uma vez que eu completo nesse mês um ano à frente dessa coordenação de área técnica algumas ações que nós fizemos que gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas são os avanços na saúde sexual reprodutiva que tem diretamente repercussão às condições de gravidez das nossas mulheres. o primeiro deles é a ampliação da oferta de LARC de métodos contraceptivos reversíveis onde houve um aumento importante nesses últimos 12 meses na oferta desses LARCs em especial com a introdução de um método contraceptivo reversível de longa duração que nós não tínhamos acesso no estado do Rio de Janeiro que é o implante subdérmico. Hoje nós temos o maior centro de contracepção reversível do país que funciona no AME Pavão Pavãozinho que já inseriu mais de 4 mil implantes gratuitos um método que é substancialmente mais caro que o dispositivo intrauterino muito mais seguro e que tem permitido a redução de gravidez na adolescência não intencional. Um outro ponto importante agora no cenário de parto é uma estrutura que nós estamos fazendo junto à Associação das Doulas que vai ser um programa de Doulas orçamentado por uma emenda impositiva vinda da alergia que permitirá a presença de Doulas nos plantões da maternidade do Hospital da Mulher Eloneide Studart eu acho que vai ser um avanço vai ser uma estratégia piloto onde nós vamos avaliar a presença de Doulas na estrutura do dia a dia dessa maternidade uma maternidade de alto risco estratégica na Baixada Fluminense onde nós temos tido práticas que precisam ser aprimoradas mas eu queria para terminar minha fala dizer da violência obstétrica cujo desfecho é o mais duro que é a morte materna a morte materna ela dados já de 2023 a gente reduz a morte materna de forma importante em relação a 2022 mas ainda três são os cenários mais importantes de morte materna que eu queria que vocês enxergassem como a expressão máxima de violência que não apenas traz as sequelas para aqueles que ficam mas que seifam a vida das nossas mulheres as três principais causas hemorragia hipertensão e infecção notadamente aquelas causadas por aborto feito de forma insegura então trazer para vocês três estratégias que nós estamos lançando a começar pela estratégia importante pela primeira vez vou estar falando sobre isso publicamente é uma estratégia para diminuir a ocorrência de hipertensão de pré-clâmpsia dizer para vocês que países ou comunidades que tem uma ingesta de cálcio inferior a 900 miligramas por dia precisa suplementar para todas as gestantes cálcio nós não não tínhamos essa política implementada no estado do Rio de Janeiro nós vamos estar implementando essa política de suplementação universal de um grama em meio de cálcio a Organização Mundial da Saúde recomenda a Federação Brasileira recomenda e nenhum estado brasileiro faz isso o estado do Rio de Janeiro vai ser o primeiro estado a recomendar a suplementação e a instituir a política de suplementação universal como uma estratégia para redução de pré-clâmpsia nas nossas gestantes lembrar ou compartilhar com vocês a informação que as mulheres do estado do Rio de Janeiro tem um consumo em média de 400 miligramas por dia de cálcio então precisa suplementar em especial por ocasião do pré-natal uma segunda estratégia para reduzir a ocorrência de hemorragias levando à morte materna é a ampliação do programa zero morte materna por hemorragia nós vamos estar ampliando a tarefa que nós já fizemos com a contratação dessa capacitação junto à Organização Pan-Americana de Saúde nós já fizemos isso em algumas maternidades obrigado da cidade do Rio de Janeiro e maternidades do estado nós vamos ampliar essa oferta para outras maternidades um treinamento excepcional não sei se alguém aqui já teve oportunidade de participar desse treinamento é muito bom e a terceira estratégia é a ampliação do serviço de aborto legal no estado do Rio de Janeiro hoje nós temos poucas maternidades que são cadastradas habilitadas no sentido de habilitação no sistema para fazer ainda que todas as maternidades do estado do Rio de Janeiro façam tecnicamente esse procedimento que é o mesmo procedimento do caso do abortamento incompleto mas quando chega a paciente dentre os critérios previstos em lei em especial as mulheres que chegam vítimas de violência sexual muitas vezes elas se deparam com objeção de consciência então nós já fizemos dois seminários sensibilização para todas as maternidades dizendo que não existe referência para encaminhar pacientes vítimas de aborto legal para fazer o aborto legal qual é a referência a maternidade do seu município a maternidade do seu território não temos que fazer uma migração para o aborto legal no estado do Rio de Janeiro uma vez que todas as maternidades já fazem esse procedimento e a objeção só surge quando nós temos a questão do aborto legal nas mulheres em especial nas mulheres vítimas de violência sexual então nós vamos continuar com essa atividade de sensibilização já fizemos dois seminários ano passado e nós vamos fazer o nosso fórum de saúde sexual reprodutiva onde nós vamos retomar o tema da violência então eram esses os pontos que eu queria trazer eu queria muito estar aqui mas deixo Renata vai continuar acompanhando as discussões e depois eu me comprometo a assistir a gravação e fazer os encaminhamentos que eventualmente essa audiência determinar muito obrigado viu deputado muito obrigado só uma pergunte antes do senhor se retirar eu queria saber quais são os dados hoje disponíveis pela Secretaria de Estado de Saúde com relação a morte materna e morte de fetal perfeito eu consigo falar bem sobre morte materna a mortalidade fetal e neonatal que elas são estudadas em conjunto elas são estudadas pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Mortalidade Fetal e Neonatal inclusive nós fazemos parte como consultores enquanto Aratente de Saúde das Mulheres a mortalidade materna ela é muito interessante quando nós assumimos ano passado nós tínhamos algumas investigações em atraso então dizer para vocês quando acontece uma morte materna ela é uma é uma é uma grava de notificação compulsória em 24 horas então em 24 horas o estabelecimento de saúde comunica a autoridade gestora que é a Secretaria de Estado de Saúde dessa morte materna e o município tem 120 dias para fazer essa investigação depois o estado tem mais 120 dias para fazer isso de modo que em 240 dias tem que sair um relatório de recomendações nós tínhamos investigações em 300 dias de atraso 400 e poucos dias de atraso existem múltiplas razões em relação a isso em especial por causa ainda do rescaldo da pandemia onde o comitê deixou de fazer reuniões presenciais enfim hoje deputada como nós fazemos nós monitoramos toda semana a mortalidade materna então os dados de mortalidade materna eles são monitorados toda semana hoje eu tenho o relatório completo da mortalidade materna o que eu posso dizer para a senhora nós podemos compartilhar uma vez que esses dados por força de legislação do comitê eles são dados de natureza sigilosa e não punitiva obrigado eles são dados de natureza não punitiva mas eles são de ações estruturantes então eu consigo dizer para a senhora a respeito de eu ter toda a informação eu posso compartilhar com a senhora e com todos vocês onde ocorreram esses óbitos posso compartilhar as causas desses óbitos eu posso compartilhar o tempo de investigação desses óbitos e posso compartilhar as devolutivas para o sistema de saúde essas devolutivas elas dizem respeito à comunidade elas dizem respeito aos gestores elas dizem respeito aos profissionais e elas dizem respeito às pessoas então essas são as recomendações que nós temos então hoje eu tenho tudo muito bem planilhado a gente consegue acompanhar a quase que real time essas mortes maternas elas persistem acontecendo nos hospitais que fazem menos de 400 partos anos que ficam nos desertos sanitários associados aos maiores índices de cesariana e isso se repete até que os nossos gestores precisam tomar uma decisão estratégica e dizer como as nossas mulheres vão parir com segurança essa é uma questão importante você tem alguns dados desse para nos apresentar eu tenho dados para apresentar oi não fechando está aqui alerta direitinho eu vou dar os dados de primeira mão de 2023 pode ser pode claro tivemos 124 mortes maternas em 2023 e aí deputado eu também vou dar uma outra informação 79 deles na metro 1 12 na metro 2 5 na baixada litorânea 7 na serrana 11 na norte 5 no médio paraíba e 2 no centro sul e 2 na noroeste e 1 na baileira de ilha grande posso mandar isso para o senhor agora por favor mas aí o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que quando eu analiso acumulativamente 75% das mortes maternas elas acontecem na região metropolitana 1 e 2 então o que eu preciso fazer qualquer ação que eu preciso fazer eu preciso concentrar meus primeiros esforços na metro 1 e na metro 2 por uma razão simples porque ali acontecem 75% das mortes maternas e eu não tenho tempo a perder para conseguir essa redução o mais rápido possível nessa estrutura mas eu posso complementar com um dado para a senhora deputado por exemplo na região noroeste do estado do rio de janeiro qual é a taxa de cesariana na região noroeste do estado do rio de janeiro é 90% 90% das mulheres na região noroeste tem filhos para o cesariana ou há um problema que só acontece na região noroeste do estado do rio de janeiro ou nós temos um problema de assistência obstétrica nessa região e aí gente o tema é super complexo eu tento fazer com toda singeleza essa fala porque essa fala eu corriço de ser mal compreendido nessa fala mas eu vou dizer assim mesmo vocês acham gente que o município pequeno que faz menos de 30 partos por mês tem condições de manter uma maternidade não tem condições uma razão simples ele não consegue contratar uma enfermeira obstétrica ele não consegue manter de plantão um médico anestesista um médico pediata dois médicos obstétricos e aí o que eles fazem eles fazem esquema de plantões muitas vezes de sobreaviso e aí o que eu acho deputado se chegar uma mulher em trabalho de parto eu não tenho pediata eu não tenho anestesista sabe o que eu quero que eles façam eu quero que faça cesárea por uma razão simples porque eu não tenho condições de garantir a segurança desse trabalho de parto se eu não tenho uma equipe completa qual é a estratégia de resolver esses problemas quando eu fiz meu pós-doutorado na universidade de Harvard nos Estados Unidos nos Estados Unidos só existe maternidade que faça ao menos 800 partos a cada mês por quê? porque nessas maternidades eles conseguem manter uma equipe completa e aí gente não dá para pensar então a maternidade de cada município você tem que pensar em maternidades que acolham comunidades que consigam fazer alocuções sanitárias com transporte seguro para você oferecer para essas mulheres com condições seguras porque do contrário que você vai ter um arremedo de maternidade aqui um arremedo de maternidade ali um arremedo de maternidade acolar que vai oferecer uma assistência obstétrica que não é qualificada pensar hoje uma assistência obstétrica que não é multidisciplinar que não tem a presença de uma enfermeira obstétrica é uma maternidade que muitas das vezes vai continuar ofertando um cuidado baseado em práticas inapropriadas violentas então é é óbvio gente ninguém aqui é ingênuo todo mundo entende que esse papo é um papo duro de ser feito mas eu garanto a vocês é um papo que está sendo levado para todas as instâncias diretivas do SUS do estado do Rio de Janeiro e como é que nós estamos pensando nisso na articulação de desenhos e conglomerados urbanos para oferecer assistência obstétrica todo modelo de gestão que pensa em situações de complexidade ele trabalha com consórcios intermunicipais eles trabalham com associações de espaço que possam oferecer o melhor sistema de qualidade não é um papo fácil é um papo que mais que está sendo feito eu queria só só para dizer que não falei das flores como médico obstetra eu garanto a vocês uma coisa as parturientes de pele preta reclamam menos de dor no trabalho de parto e por isso recebem menos analgesia de parto e sabe por que elas reclamam de menos de dor não é porque elas sentem menos dor não é porque elas foram condicionadas ao longo da vida ao cálice e elas tem medo muitas das vezes ao reclamar de dor no trabalho de parto receber mais violência então é uma retroalimentação muito dura que as nossas mulheres em especial aquelas mulheres de pele preta por ocasião da parturição elas são sim submetidas a menos analgesia de parto ainda que analgesia de parto praticamente não exista no SUS os melhores serviços de analgesia de parto no estado do Rio de Janeiro oferecem quantos por cento de analgesia de parto deputada os melhores 20% para 80% das mulheres do sistema público de saúde do estado do Rio de Janeiro vale a máxima mulher partúritas em dolor e mulher parirás com dor mudar esse paradigma é essencial para poder incentivar partos vaginais que sejam seguros que sejam acima de tudo uma oportunidade de oferecer uma experiência positiva ao nascer e o senhor tem dados aí sobre a mortalidade fetal e não natal? não tenho esses dados de mortalidade fetal é uma outra coordenação que cuida disso e aí gente dizer para vocês mortalidade materna é ruim ok? ruim não é péssimo mas a mortalidade fetal é maior ainda é maior ainda e aí os determinantes de mortalidade fetal existem dois grandes determinantes de mortalidade fetal o primeiro deles e o mais importante dele doenças infecciosas nós temos aí uma epidemia de sífilis no estado do Rio de Janeiro é eu não consigo entender porque que não tem uma epidemia de sífilis no estado do Rio de Janeiro hoje nós temos teste rápido em um dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro estamos implantando nesse último município que não tem teste rápido gente faz o teste rápido deu positivo trata resolviu o problema se você soubesse a dificuldade que existe para a gente conseguir fazer esse tratamento é de uma natureza assim sem fim e a outra causa de mortalidade materna de mortalidade fetal são os casos de acompanhamento inapropriado do pré-natal nós temos muita fragilidade de atenção pré-natal nesse momento eu não falei porque o recorte fetal e neonatal não está direto a meio na minha parte mas nós estamos fazendo um treinamento estamos formando quantos tutores? sete tutores e cada tutor vai ter uma turma de 20 de 30 profissionais de saúde médicos e enfermeiras para a gente requalificar a atenção pré-natal gente assim atenção pré-natal muito ruim e aí deputado quando a gente pensa assim por que eu preciso qualificar as pessoas? porque a princípio eu contrato médicos e enfermeiros que estão habilitados a fazer pré-natal gente pré-natal é a coisa mais simples que existe na atenção primária saúde não sabem fazer tem dificuldades para fazer então eu já tenho que contratar pensando em qualificar e aí o trabalho é cada vez mais difícil mas nós vamos nós estamos nessa luta vamos trabalhar nesses números temos os números que a gente pode compartilhar com a senhora também da mortalidade fetal e neonatal se eu tivesse aqui atacar uma área que determina a mortalidade fetal não ligada assistência ao parto que assistência ao parto é o sofrimento fetal são as práticas inapropriadas que estão ligadas à violência obstétrica eu certamente atacaria o caso concreto de sífilis congênita esse é o dado mais importante que eu queria apresentar para a senhora e duvido que alguém discorde disso alguém que esteja antenado com a ponta sabe do que eu estou falando sobre a sífilis congênita então eu vou pedir ao senhor os dados relativos a todo esse levantamento que o senhor fez com relação a morte materna e também mortalidade fetal e neonatal eu pensei que era uma responsabilidade da sua pasta uma vez que o senhor é dessa área técnica área técnica da saúde das mulheres da superintendência de atenção primária de saúde então achei que o senhor teria em mãos esses dados e seria a responsabilidade de qual coordenação então é uma área técnica ao lado da minha que é a área até da saúde das crianças porque ela pega a mortalidade fetal e neonatal vocês vão falar assim braga mas e o programa de atenção integral à saúde da mulher da criança e do adolescente do país hoje ele tem áreas de atenção diferentes e nós temos um grupo muito qualificado que cuida dessa atenção a neonatal e fetal e por uma decisão gerencial ela foi desmembrada esse olhar até para potencializar as visões mas eu me sinto super comprometido por favor não veja na minha fala qualquer falta de comprometimento em relação às mortes fetais mesmo porque a atenção pré-natal que eu cuido determina ou não a morte fetal neonatal elas estão integradas sob o ponto de vista de planejamento mas sob o ponto de vista de análise epidemiológica são grupos diferentes mas está todo mundo integrado e estamos trabalhando nos indicadores perfeito então vou até já encaminhar aqui ao trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher o pedido também oficial a esses dados e também com relação ao acompanhamento porque o senhor nos disse que se hoje tem um problema concreto é a sífilis congênita também pensar quais são as estratégias hoje que o governo que a Secretaria de Estado de Saúde também tem para enfrentar esse que parece ser um grande desafio que o senhor apontou é o maior desafio deputada não tem sentido gente é uma doença que cura com medicamento barato simples com uma a três injeções eu resolvo o problema e por que a gente não consegue isso eu tenho todas as pistas mapeadas opa se o senhor começar a dizer seria bom justamente porque a gente sabe que também na política pública de saúde da mulher garante que esse seja uma prioridade seria importante porque prioridade também de respeito ao orçamento de respeito a possibilidade de encarar orçamentariamente como é que a gente enfrenta a situação então sem dúvida nenhuma é enfim é um alerta importante que o senhor nos dá e a gente espera que o senhor possa ouvir também as próximas falas Renata vai estar aqui vai estar a outra mas eu vou ver a gravação me comprometo de ver a gravação que a gente chamou outra agenda às 15 horas eu estou até um pouco atrasado mas eu fiz questão de estar aqui eu não queria não estar aqui a minha presença aqui eu queria que mostrasse o compromisso que essa área tem com esse tema muito estratégico muito importante e deixar para vocês o meu compromisso público de atuar nessas questões acho que a gente tem avanços e espero que ano que vem a gente esteja aí com números melhores quem sabe até em maio no nosso mês de combate a mortalidade materna se eu já posso trazer os primeiros resultados das doulas no hospital da mulher se eu posso trazer os primeiros resultados do programa de cálcio na atenção primária no estado do Rio de Janeiro perfeito muito obrigada senhor Antônio Rodrigues e nós continuaremos em contato com o senhor e convido também a fazer parte aqui da nossa mesa a vereadora Thais Ferreira então portanto fazer a troca desses lugares muito obrigada ao senhor e já passo imediatamente a fala para a senhora Noana Ribeiro que é vítima de violência obstétrica que é acompanhada pela comissão de defesa dos direitos das mulheres aqui da Assembleia Por favor senhora Noana Boa tarde queria agradecer a senhora doutora deputada Renata Souza pelo espaço eu sou Noana Ribeiro tenho 37 anos sou negra moradora de comunidade e mãe solo de dois menininhos e quase morri por diversas violências obstétricas após o parto do meu segundo filho que vai fazer dois anos quarta-feira eu cheguei na maternidade com a bolsa estourada já com histórico de parto de emergência cesárea de emergência por pré-eclâmpsia um aborto espontâneo por má formação e fiquei dois dias sem me alimentar ninguém queria fazer meu parto mesmo sem eu dilatar sem eu ter contração no dia seguinte foram fazer o meu parto e o meu filho estava agarrado na minha barriga foi uma dificuldade para tirar no parto descobriram que eu tenho aderência de trompa e ovário na parede do abdômen que nenhum exame mostra e aí isso me deu uma infecção pós-parto mas no dia que eu desci da cesárea para o quarto eu ainda sofri uma violência com duas enfermeiras que falaram para eu tomar banho e aí eu fui desmaiando na porta do quarto dois dias sem me alimentar e nisso elas botaram a cadeira só que foram lavar o corredor elas falaram assim levanta eu não vou conseguir levantar que eu estou fraca me botaram os braços eu segurei quando eu segurei e levantei um pouquinho da cadeira elas arrancaram os braços da minha mão e eu caí na cadeira no mesmo dia que eu fiz a cesárea eu falei com elas totalmente fraca por que vocês fizeram isso? elas a gente não fez nada a gente está te ajudando vocês não estão me ajudando vocês me largaram eu caí na cadeira me ajuda me ajuda elas botaram o braço de novo eu segurei quando eu levantei um pouquinho de novo elas largaram o meu braço de novo soltaram puxaram caí na cadeira de novo eu pedindo ajuda a moça acompanhante da menina no quarto olhando da porta eu pedindo ajuda elas começaram a gritar para mim para a mulher não vir me ajudar que eu tinha que levantar sozinha eu estou fraca eu não vou conseguir levantar me ajuda que eles vão lavar o corredor e eu vou ficar aqui e elas gritando para a mulher não vir a mulher veio mesmo sem graça me ajudou a levantar me levou até a minha maca o outro ajudou a levantar a minha perna e nisso eu fiquei lá e a enfermeira chegou no quarto eu vou botar no seu prontuário que você não quer tomar banho para depois não dar alguma coisa e falaram que foi gente nisso eu tive alta depois dos três dias e eu tive uma infecção pós-parto que abriu um buraquinho da minha cesárea e jorropus de dentro de mim igual água da torneira voltei para a maternidade em ambulância porque eu fui para a clínica da família e nisso o médico pediu uma outra no primeiro dia e eu fiquei lá seis dias pedindo essa outra que nenhum médico queria fazer falavam que não tinha necessidade porque não tinha lá na maternidade municipal Alexander Flemming Marechal Hermes e eu teria que fazer transferência não tinha necessidade eu com dor eu falando tem que fazer porque está saindo tanto pus de dentro de mim tem que saber de onde está vindo e não queriam fazer nisso também não me davam antibióticos no horário eu fui reclamar lá na mesa da enfermeira um senhor que eu acho que é o supervisor das enfermeiras gritou comigo falando que lá ninguém tomava remédio no horário e que eu não ia morrer se eu tomasse os antibióticos 20, 30 minutos depois do horário voltei para a minha cama chorando e nisso me doparam na veia porque não sei porque não está nem no meu prontuário o remédio que me deram eu peguei o prontuário depois e nisso botaram o remédio depois do tempo e no terceiro dia eu internado uma médica que mais uma vez eu pedi para fazer a outra falou que não dava para fazer porque tinha que transferir ela decidiu tirar os pontos da minha cesárea eu falei doutora eu estou inflamada tem certeza que dá para tirar ela tem que tirar que tem 13 dias do parto quando ela puxou esse fio arrebentou na mão dela eu escutei o barulho eu falei arrebentou doutora ela ficou calada pegou um instrumento na bandeja da enfermeira e ficou arrebentando o fio todinho eu escutei como eu estava com barriga de parto eu não enxergava para mim ela tinha tirado esse fio e então ela me deu alta ela queria me dar alta no terceiro dia sem fazer a outra depois de arrebentar o fio e falou que só não ia me dar alta porque eu estava com a pressão alta no dia seguinte eu amanheci ensopada de pus eu tirei uma foto para mostrar para ela olha a senhora ia me dar alta o mais pus de dentro de mim eu tenho que fazer a outra ela não quis fazer a outra e ela me deixou internada os sete dias lá dentro nesses sete dias eu ainda sofri mais uma violência pela mesma enfermeira que me jogou da cadeira quando eu fiz o parto ela ficava falando para mim que eu tinha que tratar que eu era muito ansiosa porque eu chorava porque eu via tudo errado lá eu cheia de pus ou com dois filhos pequenos em casa e eu sou mãe solo deles tudo deles sou eu entendeu? e aí teve uma noite que a minha amiga dormiu comigo essa enfermeira ela botou medicamento para entrar na minha veia direto porque ela não podia falar as graças dela e a minha veia ficou ardendo e eu falando porque araca eu estou perdendo a veia logo no dia dessa moça ela vai ter que me furar eu chamava ela de monstra e aí ela foi botar o remédio na outra menina que estava internada no quarto quando ela voltou ela tirou o saquinho escondido de trás do outro e o saquinho já estava vazio então quer dizer ela botou direto acabou em pouco tempo e a medicação demorava mais tempo para acabar por isso que a minha veia estava ardendo podia ter estourado e fiquei os sete dias quando eu tive alta nunca fiquei boa em casa três meses após o parto eu sempre de cama eu comecei a ter umas inflamações abdominais que a minha barriga estourava eu ia na clínica da família Edma Valadão no Acari no Amarelinho e aí eu falava com o médico desde o começo olha eu estou com dor no corte interno são uns tecidos meio que de gordura pela minha vagina isso não é normal minhas fezes estão estranhas tem como se eu fazia o exame de fezes ele se negava a fazer o exame de fezes três meses após o parto eu comecei a ter essas inflamações voltei na maternidade municipal Alexander Flemmi a médica quando eu entrei na sala dela ela me botou para correr da sala falando você não tem que ficar aqui você sai daqui pegou o papel rasgou não está no meu prontuário o papel que eu dei entrada lá três meses depois já tem muito tempo você tem que fazer uma ressonância não sei o que fui para o UPA de Irajá lá a médica me deu medicação mas os exames não mostrava nada porque eu já havia ido lá e estava tomando antibiótico sem exames então mas saia tecido de gordura as médicas falaram vai no hospital particular porque no público você não vai conseguir nada aí teve um dia dois dias depois que eu fui no UPA pela segunda vez a minha barriga enchou ficou quente dura parecia que ia explodir e aí eu liguei para tudo que era hospital público nenhum tinha emergência ginecológica e aí eu fiz um pedido no Facebook para os meus amigos pelo amor de Deus eu estou morrendo estou tomando antibiótico minha barriga está dura está quente vai explodir aqui eu não sei o que eu tenho eu não consigo nem segurar o meu bebê no colo aí eles me ajudaram eu fui para o hospital particular saia muita gosma da minha vagina o médico falou que era estranho aquilo mas não sabia o que era me deram uma medicação que eu fiquei cega na hora muito forte para controlar mas também não me internaram me deram alta lá de madrugada e aí fui para casa tomei as medicações quando acabou as medicações mais uma vez voltou a barriga ardê por dentro eram os órgãos femininos meus tecidos de gordura borbulhavam eu senti um tecido descolando do outro eu tive que deixar meu filho com as tias do pai dele e eu fiquei mais de dois meses sem o meu filho eu fui passar a conseguir segurar meu filho no colo tem poucos meses ele já vai fazer dois anos vocês terem noção do que aconteceu na minha barriga e nisso eu fui para outros médicos fui para a UPA da Penha fui para o Hospital Federal de Bom Sucesso e todos tentavam me tirar de maluca falando que era coisa da minha cabeça até que uma amiga minha me indicou um médico particular que me atendeu de graça eu já não tinha força ou direito para falar eu já não conseguia andar direito eu só andava curvada segurando a minha barriga eu já estava quase sem força nesse braço porque eu sentia tudo aqui descendo líquido tudo borbulhando meu braço estava meio fraco e isso meu filho de quatro anos vendo tudo se sentindo culpado falando mamãe se eu não tivesse pedido um filho para Deus você não estava assim ou não filho você não tem nada a ver eu vou ficar boa sua mãe não vai morrer e nisso eu fui nesse médico particular que a minha amiga me indicou ele na primeira consulta falou cinco meses após o parto que eu ainda estava com a infecção nos órgãos porque não trataram direito porque não colocaram dreno então eu estava com a infecção dos órgãos me deu remédio para infecção generalizada eu tomei por 14 dias saia muito sangue saia muita coisa de mim da minha vagina e mesmo depois de eu começar a melhorar da infecção dos órgãos eu continuava andando torta sem conseguir ficar reta e com dores aqui no corte interno que latejava para cima saia as coisas pela minha vagina muito pus muita coisa e nisso eu falei alguma coisa está errada ainda eu não sei o que é e ele também vai em ginecologista eu fui em 20 antes dele fui mais 5 depois dele na quinta que eu fui ela me levou a sério olhou para mim e falou você está com o ponto da cesárea aí isso 8 meses após o parto aí eu não doutora a médica tirou na maternidade quando eu estava reinternada ela não está aqui eu vou tirar eu não tiro a doutora isso é cabelo encravado eu achava que era cabelo encravado na costura aí ela não eu vou tirar quando ela puxou esse fio era um fio de nylon desse tamanho da cesárea em mim e isso estava me matando porque como ficou 8 meses dentro de mim meus tecidos de gordura estavam tudo inflamando borbulhando pegando vaso veia músculo tudo e me matando e tentando expulsar por isso que tinha os dois tracinhos para fora eu saí de lá meio desnordeada gente eu estava morrendo por causa disso eu fiquei sem meu bebê eu não amamentei eu sofri dores monstruosas que eu acho que nem eu falando ninguém vai ter noção entendeu e aí quando eu comecei a andar um pouco melhor um mês um pouquinho depois eu já fui logo pegando a cópia do meu prontuário por conta da aderência que nenhum exame mostra eu fiz duas ressonâncias eu fiz várias coisas para tentar descobrir o que eu tinha e não mostrava essa aderência quando por um acaso eu vi que a médica Daniela não colocou no meu prontuário que fez a retirada do ponto eu peraí se ela não botou que fez a retirada do ponto eu falei que arrebentou ela continuou puxando ela deixou em mim consciente eu quase morri entendeu foi assim meio o que é isso um hospital fazer isso uma médica fazer isso com uma mulher foi ter um filho eu não pude cuidar do meu filho entendeu um momento que é para ser mágico para toda mulher ter um filho eu não pude por conta de uma médica que deixou o filho consciente em mim de Nailo eu falei com a médica chefe na hora lá ela pegou meu prontuário leu releu e aí por que ela não colocou ela não vai colocar ah eu não posso fazer nada não você tem que falar para ela colocar que foi um procedimento feito dentro da maternidade tem que estar no prontuário não não posso mudar nada e me deu as costas eu fui filmando ela comecei a filmar ela como assim você falou que não vai resolver aí nisso quando eu desci para sair da maternidade vi aquele monte de grávida eu lembrei tudo o que eu sofri lá dentro tudo o que eu passei fora depois que eu saí e comecei a gritar para a maternidade inteira para todo mundo sair corrida dali que aquilo ali é um matadouro porque não foi só comigo existem outras mulheres que morrem lá a todo momento e do jeito que me trataram eles tratam as pessoas lá como as mulheres como se fosse qualquer coisa sabe não dava mais no horário não fazem corativo fica tudo no corredor para a própria mulher ir lá pegar e fazer o seu corativo entendeu e assim eu comecei a gritar vocês saiam daqui isso aqui é um matador eu sofri isso e isso contei tudo o que aconteceu comigo e me chamaram na sala da enfermeira-chefe que me atendeu eu falei que eu não ia entrar na sala dela porque eu não confiava em ninguém lá dentro eu fui dopada lá dentro entendeu então eu não confio em ninguém ali ela falou comigo no corredor ela pegou meu nome pegou o nome da médica pegou a data que eu lembro o data eu lembro tudo e nada foi feito e aí eu fiquei em casa me recuperando em julho eu tive meu filho em março de 2022 em julho de 2023 foi quando eu comecei a me sentir um pouco melhor para começar a lutar não só por mim pelos meus filhos mas pelas mulheres que já morreram eu fui tirar sanguinho em um laboratório a enfermeira falou que a irmã dela morreu lá também e o sobrinho dela ela é criado pela tia em novembro do ano passado nós vimos na televisão o caso da Nayara a menina de 20 anos com dois pedidos de cesárea porque ela era epilética eles não quiseram fazer e ela morreu e ainda tem o caso da Bianca que é uma menina que morava lá perto de mim em 14 anos morreu no mesmo mês que a Nayara só que não foi divulgado então assim lá onde eu moro muitas pessoas falam mal daquela maternidade tem muitos erros lá e não é por sem querer entendeu é porque eles querem eles falaram pra mim a gente não dá remédio no horário me jogaram na cadeira no mesmo dia que eu fiz a cesárea eu quase morri gente eu tô até hoje com dores fazendo tratamento da forma que eu posso desinflamando por dentro e tudo isso porque eles tratam as mulheres de qualquer forma e e quando eu vim aqui na sala lilás em julho eu vim pedir ajuda porque eu não sabia o que fazer eu não sabia onde ir eu ainda estava com muitas dores e elas me trataram super bem eu queria agradecer pelo apoio e orientar os caminhos pra ir delegacia e me deram psicóloga eu tô fazendo terapia e assim mas eu não quero deixar isso passar em branco porque eu sofri muito e eu por muito pouco não morri e deixei duas crianças órfãos que já não tem pai porque infelizmente não tem sorte mas eles são os amores da minha vida e por eles eu senti essas dores monstruosas e aguentei e lutei e tava indo em tudo que era médico pra tentar descobrir o que que tava destruindo a minha barriga por dentro e me matando até que eu descobri e é isso e assim esse negócio de violência obstétrica não é brincadeira vidas estão sendo perdidas entendeu crianças estão ficando órfãos ou então morrem também e a troco de que de falta de cuidado de empatia eles estudam pra cuidar da vida das pessoas mas não estão nem aí pra vida das pessoas não é sem querer não é ai foi um erro todo mundo erra não é eles tratam de qualquer forma e eu sou a prova viva disso eu só tô aqui por Deus porque o estado que eu cheguei já tava rasgando aqui pra cima da minha costela entendeu o estado que eu cheguei foi só quem viu mesmo fala caramba você tá totalmente diferente do que você tava entendeu foi muito muito triste muito desesperador foi um pesadelo que eu não desejo a ninguém e eu quero lutar eu não quero ficar quieta eu não vou me calar até porque eu tenho como provar tudo documental foto exames eu tenho como provar tudo entendeu e eu vou lutar pelas próximas mulheres que não sofram o que eu sofri entendeu e muito obrigada pelo espaço tá mais uma vez e pelo apoio a gente que agradece do Ana da sua da sua coragem de vir expor ainda mais porque a gente vê que revive toda uma situação de violência mas como foi o cuidado que a própria as próprias enfim psicólogas tiveram também com você também garantiu um espaço para que você pudesse falar publicamente sobre essa dor que ainda hoje né que ainda que ainda hoje mexe com você então a gente quer te agradecer pela parceria porque eu não tenho dúvida gente 124 mortes casos de morte materna no estado do Rio de Janeiro é gritante esse dado e o relato da senhora Noana demonstra o quanto que isso né é uma sobrevivente o quanto que isso nessa situação de negligência causa então Noana tem a nossa solidariedade o nosso respeito e o nosso agradecimento pela sua coragem de estar aqui expondo num seminário como esse e é fundamental que a gente possa ouvir também tantas outras mulheres que passam por situações como essa então tenha o nosso carinho o nosso respeito e muito obrigada pela sua contribuição tá quando a gente enfim ver toda essa situação a gente sabe o quanto que é fundamental que tenhamos esse debate com as enfermeiras obstétricas porque também tá ali num papel central no cuidado dessas mulheres então vou convidar a senhora Fátima Cidade que é enfermeira obstétrica conselheira do CEDIN e faz parte da coordenação da comissão de enfrentamento à violência obstétrica do conselho muito obrigada pela sua presença a senhora dispõe de cinco minutos obrigada eu só quero retificar eu quero colocar isso bem claro antes de agradecendo eu sou Fátima Maria dos Santos enfermeira graduada enfermagem especialista em direito de saúde em gênero sexualidade direitos humanos pela Fiocruz eu não fiz obstetrícia eu não posso falar pela cadeira de obstetrícia e sim pela violação de direitos humanos que nós mulheres vivenciamos e estamos a todo momento recebendo na nossa própria pele enquanto conselheira enquanto ativista enquanto mulher então eu sou enfermeira sim de formação mas especialista nesse campo porque eu entendo que se nós não garantirmos o direito se não multiplicarmos esse direito não empoderarmos essa mulher dentro do teu conhecimento com o conhecimento nós não vamos conseguir derrotar nós não vamos conseguir superar essa fala e essa ação tão danosa para as nossas vidas porque a gente não supera a gente não supera a violência doméstica a gente supera a gente se cura mas a violência obstétrica atravessa nossa vida de tal maneira que nós vamos lembrar para o resto da vida quero saudar a mesa quero agradecer a todas e todos que estão aqui presentes e observo que cada vez mais há interesse com a sociedade com as pessoas de estarem à frente dessa discussão desse diálogo dessa busca quero sinalizar que a presença das nossas conselheiras do CEDIN a Pâmela Rose a nossa Edna nossa matriarca uma das pessoas que vem nos ajudando dentro da comissão desde o momento que nós éramos direção para cada vez mais estar falando sobre esse tema a motivação e o porquê as mulheres morrem as estatísticas todos nós sabemos já então a gente precisa nós precisamos repensar no desafio de não acontecer e pensar no retrocesso que está por vir porque nós estamos nesse momento sendo nós estamos sendo atravessados por um retrocesso e esse retrocesso vem do alto vem da Câmara Federal fiquem muito animada com a possibilidade daqui encontrar alguém da Câmara Federal para estar pedindo esclarecimento sobre essa lei como eu tenho cinco minutos eu gostaria de trazer essa lei 14.737 de 27 de novembro de 2023 essa lei ela vem com o título de ampliar o direito da mulher a ter acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados ou seja da rede complementar o que nos chama atenção é no parágrafo quarto né que diz o seguinte no atendimento realizado em centro cirúrgico unidade de terapia intensiva com restrição relacionada a segurança ou a saúde dos pacientes devidamente justificada pelo corpo clínico somente será admitido o acompanhante que seja profissional de saúde essa lei atravessa 11.108 que garante desde o seu início de 2005 a escolha do acompanhante né para gestante antes durante e depois eu gostaria que os representantes aqui não só do legislativo mas também do COEM né a sociedade os advogados né a representação da OAB que está aqui a nossa Pâmela nos esclarecer se eu gostaria também que o doutor Antônio Braga Neto estivesse aqui também eu acredito que ele vai estar recebendo essa mensagem para nos esclarecer sobre esse parágrafo porque esse parágrafo aqui fica bem claro cesariana não é um ato de urgência no SUS no próprio não tem mulher que chegue no público no SUS do próprio que diga eu quero uma cesariana nessa cesariana vai acontecer não tem mulher que chegue a mulher que eu represento essa mulher aqui ó negra periférica que usa o sistema único de saúde muitas das vezes ela não tem nenhum acompanhante porque ela não tem rede de apoio e quando ela tem esse acompanhante ela vai perder esse acompanhante no momento que o parto dela vira uma cesariana que é uma urgência porque todas internam para parir de parto normal durante a observação se tiver alguma necessidade de intervenção essa cesariana vai acontecer ou não não é isso? se vira uma cesariana é uma urgência se é uma urgência eu perco meu acompanhante eu não tenho direito ao acompanhante da minha livre escolha e aí como tem a lei Carolina Dickman né que é a lei do Nudes da exposição na internet a gente está vendo aqui não sei minha ignorância eu não sou do direito eu sou uma enfermeira que fiz uma pós-graduação em gênero de sexualidade de direitos humanos em direito de saúde o pouco que eu entendo nessa leitura essa lei aqui vai simplesmente dizer para essa mulher aqui termina seu direito acompanhante você vai ficar com um profissional lá dentro que eu tenho certeza que não vai ter tempo porque a gente circula quando a gente está dentro de sala fazendo sala a gente circula a gente cuida do bebê a gente faz a gente faz tudo dentro de uma sala não tem esse profissional disponibilizado na rede e essa mulher vai ficar entrega a quem? essa lei é a lei doutor Giovanni é a lei que vai garantir o direito de assumir esse corpo de assumir totalmente essa mulher de forma do que eles quiserem fazer com ela dentro desse espaço ou seja as salas de cesariana de cirurgia de cesariana voltarão a ser blindadas será que esse meu raciocínio com o que está escrito aqui é essa pergunta que eu trago hoje será que essa lei essa lei que foi assinada ela traz para a nossa realidade enquanto mulher preta pobre periférica ou aquela mulher qualquer mulher que procure serviço de saúde do SUS próprio ela vai perder esse direito acompanhante é isso gente eu não vou me alongar porque eu sei que a gente sabe o que precisa que nós precisamos fazer para evitar as mortes maternas tanto que em São Gonçalo hoje a gente tem um grupo de gestantes que há 11 anos a gente já atendeu mais de 3 mil mulheres e a gente não teve um óbito materno porque as nossas gestantes elas são bem acompanhadas elas têm esse copinho aqui que as identificam chegar na maternidade e todo mundo reconhece que aquela mulher é empoderada e aí começa o respeito ela tem esse cartão aqui que identifica ela ela tem esse folder aqui que ela leva para a maternidade e entrega na maternidade então a gente buscou algumas estratégias que não é uma realidade para todo o Estado eu trago aqui também deputada a possibilidade de gerar um projeto de lei porque na verdade a gente não está fazendo nada que não esteja preconizado no SUS aqui estão as 3 ações educativas que está preconizado na caderneta gestante entendeu então a gente já está trabalhando enquanto conselho em alguns municípios essa sensibilização né e em Niterói a gente também está provocando um projeto de lei e nós estamos aí pedindo que vocês não deixem passar passar a violência obstétrica ela destrói as nossas vidas e ela a gente não consegue superar enquanto mulher enquanto pessoa e enquanto bebê que nasce que perde a mãe esse então está fadado o resto da vida se sentir pago pela morte da própria mãe obrigada muito obrigada senhora Fátima depois passo até para a nossa assessoria esses panfletos eu acho que a informação ela é fundamental inclusive nós falamos aqui no início da nossa da nossa explanação exatamente a necessidade de afixar os cartazes com relação a a informação sobre a violência obstétrica o que que isso representa de que maneira ela ocorre porque muitas mulheres às vezes acabam achando que é do processo mesmo porque a gente já ouviu tanto as nossas mães falar minha mãe foi uma que sofreu violência obstétrica que eu ouvi durante 40 anos minha mãe todos os anos meu aniversário minha mãe contando qual foi o nível de violência que ela sofreu durante o parto então é óbvio atravessa a vida das pessoas atravessa a vida dessas mulheres e das outras mulheres que vão parir também porque é óbvio que isso que atravessou a vida da minha mãe também me atravessa entendeu então convido agora a senhora Roberta Calabria de relações institucionais da associação de doulas do Rio de Janeiro para fazer uso da fala a senhora tem cinco minutos bom boa tarde é um prazer enorme estar aqui queria agradecer o convite em nome da associação de doulas do estado do Rio de Janeiro é muito interessante a gente ver como essa temática da violência obstétrica ela tem se tornado mais presente nos debates né ano passado a federação nacional de doulas esteve presente numa mesa aqui também levantando esse debate esse ano a gente está aqui presente de novo só que o que a gente tem visto é que muito tem se falado e pouco tem se feito muitas leis estão sendo aprovadas e essas leis não estão sendo levadas a sério então a gente gostaria de propor aqui uma reflexão que é que a gente possa pensar como que as doulas essas profissionais da assistência ao parto podem agir de forma a diminuir os índices de violência obstétrica eu gosto de pensar que nós doulas somos agentes da humanização mas não uma humanização dessa como ela é vendida por aí como muitos médicos hoje em dia já vendem como um produto né eu faço o parto humanizado o parto com a luzinha apagada com a música acesa com de repente ali uma banheirinha uma piscina não esse tipo de humanização é a gente pensando que a humanização ela está presente na qualidade da assistência que essa mulher está recebendo a qualidade da assistência que lhe vai ser oferecida e a gente pensa a humanização como uma estrutura que fica colocada em cima de um pilar de três pilares na verdade que é a medicina baseada em evidências a capacitação adequada dos profissionais e o respeito ao protagonismo das mulheres a gente tem que entender sim que quanto maior humanização menor o índice de mortalidade materna e um outro problema muito grave que é a morbidade materna o NIRMIS aquelas mulheres que quase vão a óbito que vão a uma situação como a nossa amiga aqui presente a uma situação muito grave que chegam perto de morrer e ainda assim sobrevivem a Organização Mundial de Saúde diz que 92% das mortes maternas são evitáveis se a gente para para pensar nisso países por exemplo como a Noruega ano passado tiveram duas mortes o Japão cinco mortes no ano inteiro então é possível o parto ele não é uma coisa insegura o parto não é perigoso o problema não está no parto o problema está na qualidade da assistência que é oferecida por exemplo aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma situação que diz respeito a classificação de risco quando a mulher essa pessoa vai para o pré-natal ela muitas vezes é atendida por um enfermeiro generalista e quando chega no trabalho de parto ela vai ser atendida por um médico obstetra então a gente tem uma inversão aí de valores quando na verdade essa pessoa deveria ser atendida por um médico obstetra no pré-natal para que houvesse uma classificação de risco adequada e para as pessoas de risco habitual a assistência por enfermeiras obstétricas uma situação que a gente gostaria também de pautar aqui no Rio de Janeiro foi a aprovação em 2017 da lei municipal 6282 aprovada que fala a respeito da implementação de casas de parto e centros de parto normal aqui no Rio de Janeiro essa lei foi aprovada em 2017 e estava escrito nela que o município teria 5 anos para implementar aquelas casas de parto e aqueles centros de parto normal e a gente não viu nenhum nem começar a ser feito de acordo com o boletim epidemiológico lançado pela cidade do Rio de Janeiro em maio do ano passado a gente tem que identificar também que não se trata apenas da humanização da assistência mas sim da gente entender que precisamos muito fazer o recorte de classe o recorte de raça o recorte de escolaridade porque o racismo obstétrico é uma realidade a gente sabe que as mulheres pretas elas vão sofrer mais violência obstétrica elas vão sofrer a violência obstétrica e vão sofrer o racismo obstétrico então a gente tem que combater essas duas frentes não dá para a gente misturar colocar tudo no mesmo balaio e achar que a realidade é a mesma para as mulheres brancas e para as mulheres pretas porque não é uma coisa por exemplo interessante desse desse boletim é que a escolaridade média das mulheres que tem maior índice de mortalidade onde tem maior índice de mortalidade materna a escolaridade média é de três anos apenas então a gente também vê aí que existe um recorte de quem é essa mulher essa mulher ela responde a uma categoria específica de mulher que a gente pode se nomear como mulheres pretas mulheres periféricas mulheres com baixa escolaridade muitas vezes adolescentes esse índice de mortalidade materna por exemplo ele foi calculado para mulheres entre 24 e 39 anos não pegou as adolescentes se a gente calcula em cima das adolescentes aí vai ser muito 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 maior o senhor Braganeto falou a respeito do serviço de aborto legal pela lei todas as maternidades são obrigadas a oferecer o serviço de aborto legal então eu queria que a gente pudesse pensar que todas as mulheres sofrem violência como eu falei todas são vulneráveis a morte materna ela é uma tragédia anunciada e ela é uma tragédia familiar cada mãe que morre ela deixa seus filhos órfãos ela deixa muitas vezes um companheiro ou uma companheira ali como viúvo como viúva ela é filha de alguém ela é prima de alguém ela é irmã de alguém então é uma tragédia que vai que vai atingir toda uma família a gente também precisa combater a cesárea como uma saída para a violência obstétrica porque a cesárea também conta com violência obstétrica não existe essa ideia de que só porque a cesárea não vai ter violência obstétrica e para terminar eu queria chamar aqui convocar vocês a pensarem com a gente a respeito da presença das doulas no SUS a gente agora teve graças ao trabalho incansável da Zilda que está aqui presente uma portaria que trouxe à tona a presença das doulas acompanhando mulheres em situação de privação de liberdade já é um passo a gente tem essas emendas parlamentares que foram aprovadas que vão colocar as doulas para atender numa maternidade uma quantidade íntima de doulas então a gente tem que pensar isso de uma forma mais grandiosa porque as doulas elas têm sim uma atuação na diminuição da violência obstétrica e eu queria aproveitar que a gente está num espaço em que há uma Câmara Federal aqui para a gente conversar e pautar a importância da regulamentação da lei das doulas que está tramitando e que a gente espera que seja aprovado esse ano para que a gente possa finalmente se tornar uma profissão é isso muito obrigada muito obrigada Roberta super importante seu chamado também com relação a responsabilidade da Câmara Municipal no processo e uma observação que a Roberta fez que é muito importante não quer dizer que se uma cesárea a pessoa está livre de receber uma enxurrada de violência obstétrica de racismo obstétrico então muito pertinente a sua observação com relação a isso muito obrigada Roberta convido agora a senhora Rosana Correia enfermeira obstétrica para fazer uso da fala a senhora dispõe de cinco minutos eu sim posso falar que sou enfermeira obstétrica há pouco tempo há quase 30 anos aliás mais de 30 uma boa tarde a todas as pessoas presentes eu vou pedir licença para eu ler minha fala porque eu não quero me perder na minha fala e eu não quero me exceder no tempo então vou pedir licença para ler a fala que eu elaborei gostaria primeiramente de agradecer a deputada Renata Souza presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher pelo convite para compor aqui essa mesa saúdo a todas as mulheres que estão compondo a mesa e parabenizo a todas que estão presentes pelo nosso mês falar de violência obstétrica é mexer em muitas feridas feridas estas que nos remetem ao século XIX quando a Narsha Westcott uma mulher negra escravizada adolescente com seus 17 anos foi submetida a cerca de 30 procedimentos cirúrgicos pelo médico James Marion Sims o ano era 1849 a Narsha sentia muitas dores por conta de sua pélvis desfigurada consequência de um ractismo Sims era um médico branco entra em cena com o discurso de ajudar a jovem e a submete a quatro procedimentos cirúrgicos sem anestesia já que ele acreditava que os negros sentiam menos dor que os brancos ou eram mais resistentes a dor em um pós-operatório com muita dor sangramento na vagina e no reto a Narsha foi novamente abordada cirurgicamente como cobaia do médico Sims até cerca de 30 vezes a dor de a Narsha é pouco citada nos livros acadêmicos já o médico ganhou fama e reconhecimento sendo considerado até hoje o pai da ginecologia moderna quem não conhece é o doutor Sims que é aquele que criou o fórceps chamado também de Sims vários escravizados foram operados por Sims em seu hospital diversas mulheres morreram após os procedimentos feitos por ele além da Narsha Betsy e Lucy outras duas mulheres negras também escravizadas foram atendidas por ele Lucy após o parto não conseguia controlar a saída da urina foi submetida a uma cirurgia que durou cerca de uma hora em que ela chorava e gritava e era observada por cerca de 12 outros médicos a técnica utilizada por Sims que era colocar uma esponja para sugar essa urina levou a Lucy a um quadro infeccioso que durou cerca de três meses para sua recuperação e por pouco ela também não morreu depois desses episódios com técnicas tão esdrúxulas o médico passou a utilizar ele foi muito questionado então ele passou a utilizar mulheres brancas como cobaias em seus experimentos mas ao contrário de antes elas recebiam anestesia durante os procedimentos a estátua desse médico Sims ela esteve até o ano de 2018 no Central Park em Nova York quando a Mayor Advisory Commission decidiu remover o monumento em seu lugar foi colocada uma placa sob a origem dos controversos experimentos e os nomes e as histórias de Lucy Betsy e claro de Anarcha estão lá agora o século é 21 somos detentores de saberes utilizamos tecnologias das mais avançadas na medicina e ainda vemos mulheres sofrendo e morrendo durante o período gestacional ainda acredita-se que mulheres negras são mais resistentes à dor quando sou procurada para assistir parto domiciliar planejado e busco saber o porquê da mulher optar por essa modalidade de atendimento a resposta em sua maioria das vezes é que eu não gosto de hospitais ou não quero sofrer violência obstétrica mas eu não vou me ater a falar sobre tudo isso já que sabemos e pelo que estamos constantemente lutando discutindo e propondo mudanças e que já foi abordado e ainda será abordado aqui pelas minhas colegas de mesa trago como diz o compositor Chico Buarque notícias do mundo de lá um mundo pouco conhecido pela sociedade geral um mundo que iniciei a desbravar em 1998 e com trabalho sério e com muita luta conseguimos algumas vitórias esse mundo é o mundo do sistema prisional costumo dizer que tudo que acontece na sociedade em geral dentro dos muros da prisão é exponencialmente aumentado seguindo essa lógica a violência obstétrica que se apresenta fora dos muros também seria exponencialmente aumentada entre muros felizmente nesse caso temos um pouco de exceção à regra ele não é exponencialmente aumentado mas a violência também é presente nesse espaço não posso dizer que é um mundo perfeito sempre temos para onde melhorar mas em se tratando de assistência obstétrica temos um bom serviço a oferecer o Rio de Janeiro é o único estado que tem uma unidade própria para o acautelamento de gestantes puérperas e lactantes que é a unidade materna infantil não pensem que falo isso com orgulho na verdade gostaria que não existissem mulheres nessas condições dentro das prisões mas como não posso impedir a entrada delas no sistema prisional o que me resta é promover um atendimento assistencial adequado durante esse período além de enfermeira obstetra da Secretaria Estadual de Saúde eu fui cedida para o sistema prisional e atualmente eu me encontro responsável pela saúde da mulher dentro desse espaço de privação de liberdade mas não de direitos e apesar de estar no sistema prisional desde 98 somente em 2013 eu consegui buscar meios para cuidar exclusivamente das mulheres mas só em 2016 eu fui chamada pela coordenadora de saúde para estar à frente dos programas e projetos especiais que comportava entre outros programas o de saúde da mulher que na ocasião se ocupava por cuidar somente das gestantes que foi o que o Braga Neto falou durante o período gestacional é onde a mulher é mais vista onde a mulher é mais cuidada então nesse período a mulher era cuidada enquanto ela era gestante e isso era em torno de 40 mulheres nós tínhamos aí quase 2 mil mulheres privadas da liberdade nessa ocasião então 1960 mulheres ficavam com o cuidado em saúde bem precarizado o pré-natal era realizado juntamente com o município que fazia os exames laboratoriais através de um posto de saúde da Vila Kennedy as gestantes nessa ocasião elas não eram mais levadas aos postos de saúde porque houve uma tentativa de fuga em 2014 enquanto elas eram atendidas no posto de saúde no Pambangu e a prefeitura achou por bem suspender esse atendimento para não causar danos à população mas permaneceu com apoio na realização dos exames e nessa ocasião nós tínhamos em média 40 gestantes esse quadro só mudou quando em 2018 o ministro Lewandowski assinou um habeas corpus coletivo dando possibilidade de que as prisões provisórias que hoje em dia em torno de 40% pudessem ser ser prisões domiciliares para mães que tivessem filhos menores de 12 anos aqui eu abro um parêntese para um agradecimento especial à esposa do ex-governador que abriu essa porta para demais mulheres com filhos pois bem o primeiro outubro rosa que a história prisional do Rio de Janeiro tem notícia aconteceu no ano de 2016 e contou com a ajuda de alunas do último ano de graduação de enfermagem de uma universidade e o município do estado do Rio de Janeiro e foi o pontapé dado por mim a partir daí tivemos acordo de colaboração entre a prefeitura do Rio e a secretaria de administração penitenciária tivemos adesão da prefeitura à política nacional de atenção integral à saúde da população privada de liberdade que é o PNASP tivemos formação de grupo condutor até chegar hoje em dia ao atendimento das pessoas privadas de liberdade por equipes de atenção básica nas diversas unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro hoje nós temos um pré-natal atendido pela equipe de atenção básica prisional que é uma equipe formada por profissionais contratados pela prefeitura os exames são realizados pela prefeitura os exames de imagem e ultrassom são realizados pela secretaria de estado de administração penitenciária na UPA de Jericinó as gestantes só um instantinho por gentileza as gestantes hoje tem um dia específico para fazer visita de vinculação à maternidade de referência e nossa última grande conquista foi a do atendimento das mulheres gestantes pela ambulância da Segonha Carioca em 6 de março foi publicada em diário oficial a portaria conjunta número 6 que dispõe sobre os procedimentos em relação aos cuidados com as gestantes e puérperas privadas de liberdade no âmbito da secretaria de administração penitenciária e da outras providências essa é uma conquista coletiva da saúde prisional do serviço de segurança da prefeitura do estado da defensoria pública da promotoria de tutela coletiva do mecanismo de prevenção em combate à tortura e das gestantes contar para vocês essa trajetória é importante para que vocês vejam que a luta é constante e que não tem como esmorecer adoraria dizer que a violência obstétrica não é vivenciada pelas gestantes que estão privadas de sua liberdade mas não privadas de seus direitos mas infelizmente as violências vivenciadas por elas vão além das já exaustivamente descritas pelas mulheres que fizeram parte da pesquisa nascer do Brasil da Fiocruz que deu consequência depois a pesquisa nascer nas prisões mulheres presas eram constantemente algemadas o que impedia sua movimentação durante o trabalho de parto sabemos que parto é movimento restringir a mulher ao leito enquanto em trabalho de parto é uma violência e quem vai denunciar essa violência quem fala por essas mulheres houve notícias de presença de policial penal do sexo masculino no cenário do parto em instituição hospitalar a invasão de privacidade no momento do parto é uma violência e novamente questiono quem vai denunciar essa violência quem vai falar por essas mulheres e qual vai ser a tipificação desse tipo de violência obstétrica vejo a necessidade iminente e não é a primeira vez que falo sobre isso de que as instituições acadêmicas tenham em seu currículo uma cadeira que fale sobre atendimento às pessoas privadas de liberdade porque enquanto estamos na academia ninguém fala para a gente que tem pessoas privadas de liberdade que precisam de assistência em saúde a gente só descobre quando ou faz concurso para a saúde da CEAP ou quando no meu caso é transferida de uma instituição de saúde para outra e se depara com pessoas que precisam de cuidados em saúde e que não tem voz nem vez que as faculdades de medicina enfermagem fisioterapia nutrição odonto educação física tenha um espaço de campo de prática nesse território que os profissionais que atuam nas instituições de saúde sejam constantemente incentivadas a passar por atualizações sobre assistência destinada às pessoas em privação de liberdade enfim que os direitos humanos sejam respeitados muito obrigada muito obrigada Rosana muito importante esse olhar detido sobre as pessoas no sistema de privação de liberdade a gente sabe o quanto que essas mulheres e a gente tem aumentado numa lógica de encarceramento em massa o número de mulheres presas quase que uma lógica absurda porque quando a gente vai ver o potencial ofensivo dessas mulheres que foram presas é absurdo são crimes contra o patrimônio ou alguma coisa relacionada à política de drogas furtos então a lógica encarceradora que a gente tem na nossa sociedade também perpassa sobre a vida dessas mulheres então muito obrigada Rosana lembrar para vocês que ela também fez parte do nosso grupo de trabalho na CPI da violência obstétrica no hospital da mulher de Cabo Frio então a gente entende o seu trabalho como fundamental e importante para contribuir também para a casa legislativa que muitas vezes fica trancada em si e esquece de olhar para a realidade das nossas mulheres dentro desses espaços então muito obrigada a Rosana pela sua participação e também uma exímia cavacnista obrigada bom convido agora a senhora Natália Damasio que é representante do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura já citada aqui pela Rosana a senhora dispõe de cinco minutos Natália obrigada pela presença Oi obrigada primeira a todas que falaram ante mim agradecer pela continuidade da possibilidade de a gente estar aqui depois de dialogar na CPI na audiência pública no passado está mais uma vez aqui tentando expandir esse debate em relação e aí dialogando muito com o que você passou com o que você traz e com o que foi também trazido em relação a sala de a sala o centro cirúrgico o maior vetor de tortura que a gente tem é justamente o cerramento para o olho externo então cada vez que a gente dá passos atrás na possibilidade de um controle de um determinado espaço a gente necessariamente está dando passos acelerados em direção à tortura porque exatamente a violência obstétrica ela causa trauma e ela marca a vida porque a tortura quebra a tortura é feita para isso e a violência obstétrica nada mais é do que uma tortura voltada para determinadas determinados gêneros bom e aí falando tanto de homens trans quanto de mulheres cis eu tenho uma história na verdade em relação ao sistema prisional um pouco menos otimista do que Rosana assim em primeiro lugar eu queria falar um pouco sobre a audiência de custódia que a gente trouxe tanto o marco da primeira infância como o marco diminuiu diminuiu mas hoje a audiência de custódia é um dos espaços mais punitivos dentro do sistema de justiça no Rio de Janeiro existe uma subversão naquele espaço da lógica do que era para ser o marco da primeira infância de ser um espaço em que você tenta valorizar a importância e a centralidade da mãe no cuidado do bebê e da própria proximidade da família da mulher grávida para uma lógica de que mulheres criminosas são perigosas na criação de seus próprios filhos e isso tem afetado diretamente numa ampliação maior de asseguramento de pena de pena perdão de prisão albergue domiciliário que eu acho que por si só já é uma questão a respeito do marco da primeira infância prisão provisória qualquer restrição de liberdade era para ser exceção não regra então quando a gente fala que a opção para uma mulher é uma prisão albergue domiciliar antes de uma condenação isso também é uma escolha política do que a gente está impondo a essa mulher e esse estigma então eu acho que é importante a gente colocar que o marco da primeira infância diminuiu de 50 para 20 mas ainda tem mulher com 9 meses entrando por furto como teve há pouco tempo por enfim crimes de baixíssima preclusividade mulheres que estão em situação de depressão que tem gravidez de risco para além do risco imposto pela estrutura do sistema então é importante a gente colocar que para eficácia a audiência de custódia já está devendo muito mas devendo realmente muito isso óbvio faz parte do que é a estrutura do sistema prisional do sistema de justiça que é e aí citando o Dinar é uma justiça feita por brancos em relação a pessoas pretas ou seja injustiça e racismo que é a materialização desse sistema de justiça e aí eu não tenho como escapar da frase por exemplo falada aqui pelo coordenador o representante da SESI a respeito de violência obstétrica estrutural e aí eu vou falar também como petropolitana que é uma pessoa não tem parto dentro de casa porque a estrutura de uma chuva pontual levou uma pessoa a essa situação é porque existe uma negligência então é importante que a gente pense isso efetivamente dentro da estrutura mas aí entendendo as múltiplas formas que o racismo atinge a estrutura é pelo racismo climático é pela pela violência do atendimento à saúde pela violência do próprio encarceramento então acho que é importante a gente também entender que essa estrutura é bem mais complexa do que só um momento pontual que levou a isso acontecer e aí também trazer aqui Renato uma preocupação que a gente tem apresentado na verdade muitos espaços que é uma lei da alerje que tem de 2019 e aí a Renata eu não consigo sentar em uma mesa sem falar da rei que foi minha mentora no mecanismo justamente que foi uma lei que tentou inverter a lógica do que é o SUS o SUS é para ser atingido por todos e as pessoas em privação de liberdade elas passam por um obstáculo que é a UPA e por isso mesmo que a equipe do mecanismo há alguns anos vem trazendo como sistema prisional é o upocêntrico a gente agora com essa portaria e aí eu tenho que trazer que não foi só uma conquista interinstitucional foi uma conquista da sociedade civil não tem como dizer que não assim em 2018 gente desculpa se eu estou correndo que eu estou preocupada com o tempo que já bateu em 2018 a gente detectou numa visita que existia violência obstétrica massiva dentro da CEAP massiva mesmo a gente e dentro do hospital Albert Schweitzer isso só aconteceu porque um grupo de 19 presas da situação mais vulnerável possível que era o sistema prisional tiveram a coragem de falar com a gente numa relação de confiança que precisa ser estabelecida em 5 minutos o que elas estavam passando só por causa disso essa resolução hoje existe foi porque elas tiveram coragem de falar isso foi colocado em um grupo formado pela sociedade civil em parceria com a associação de dolas conseguiu pensar quando a maioria das instituições se negava a pensar cá entre nós eu acho que a Rosana ela é uma das mais felizes exceções a regras que o Brasil a regra que o Brasil tem em termos institucionais de uma pessoa extremamente comprometida uma parceira que a gente sempre pôde contar para parar e para pensar nisso e foi aí que surgiram esse debate só que ainda assim essa portaria precisa de eficácia e ela precisa se manter eficaz apesar e para além dos espaços que cada um de nós ocupamos ela precisa ver a política pública que eu acho que a maior dificuldade é a dificuldade que a gente traz então a gente teve o primeiro parto a partir da lei de Segonha a partir da rede Segonha em primeiro de janeiro desse ano mesmo que o PNASP tenha sido trazido em 2014 implementado a muito custo em 2020 finalizando ano passado é importante a gente trazer também que hoje as unidades femininas elas compartilham uma única equipe de saúde e que o Talavera Bruce é uma unidade por exemplo com 300 mulheres com acompanhamento psiquiátrico e a gente está falando de uma unidade então a gente tem que trazer é importante a gente trazer os desafios que a gente tem agora para adiante eu acho que essa foi a primeira resolução do país salvo engano em relação a garantia mínima de direitos para as pessoas que nada assim sinceramente a resolução não tem nada de especial ela só vai citando basicamente leis que já deveriam estar em cumprimento é só isso é um compilado de leis para tentar convencer principalmente os setores de segurança não é eu acho que assim é o setor de saúde extramuros e segurança que precisa ser convencido de que um essas mulheres não são perigosas e dois que elas têm direito ao que todas as mulheres aqui fora têm que é um parto sem algema que é o mínimo existencial que é não ser colocada no isolamento para se repetir o que aconteceu há sete anos atrás quando uma presa paciente psiquiátrica deu luz sozinha no isolamento então assim essa é a grande conquista que a gente teve e é uma grande conquista e Zilda estava lá na luta e Rosana também porque também não foi dado não foi todo mundo sentou numa mesa e todo mundo recebeu a proposta e falou nossa que ótimo vamos lá foram discussões incessantes sobre o quanto de preconceito estava acontecendo o quanto de subestimado o quanto estava subestimado e sobrevalorizado a pauta das mulheres então agora eu acho que a grande luta aí é para garantir a implementação dessa e de outras conquistas que nós tenhamos obrigada muito obrigada Natália que tem sido aí uma parceira importantíssima para nós lembrar que o mecanismo é um instrumento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que portanto nos auxilia nas idas aos espaços de privação de liberdade então sem dúvida nenhuma o trabalho de vocês é essencial e importante convido agora fazer uso da fala a senhora defensora Flávia que representa aqui o NUDEM o núcleo especial de defesa dos direitos da mulher da defensoria pública estadual muito obrigada pela sua presença a senhora tem 5 minutos obrigada deputada Renata quem cumprimento aqui em nome de quem eu cumprimento essa nossa mesa separei aqui três pontos para a gente conversar para provocar uma reflexão mas a gente escuta ficar no final para falar deixa a gente numa situação difícil porque tudo que eu tinha pensado foi aumentando algumas coisas foram comentadas aqui algumas que eu separei até dialogam então vai ser muito difícil já vou pedindo desculpas resumir isso tudo em cinco minutos acho que partindo aqui da fala do coordenador da área técnica de saúde da mulher quando ele fala quando ele comenta que a gente a pasta dele acaba sempre se voltando para a questão da saúde sexual e reprodutiva eu acho que a partir daqui a gente deve começar a refletir porque que a gente sempre é tomada quando vai tratar de saúde da mulher esse é o tema que acaba prevalecendo e aí eu tenho a impressão e eu achei a impressão não com certeza é por conta do controle sobre os corpos das mulheres sobretudo o controle sobre a capacidade reprodutiva e a partir daí questões como a gestação parto com o infério aborto laqueadura tudo isso toma o nosso tempo para discutir e garantir direitos das mulheres e das pessoas com capacidade de gestar na qual a gente fala de saúde da mulher a gente acaba sendo capturada por essa pauta única que a gente há quantos anos discute aqui nessa comissão da mulher deputada Renata e a partir daqui eu pensei em algumas coisas para falar a deputada falou da questão da formalização da denúncia a importância da gente ter uma legislação tipificando a violência obstétrica a gente tem um projeto de lei já que trata do assunto mas que como muitos outros relativos que de fato vão impactar a vida das mulheres das nossas vidas acabam tendo uma tramitação muito lenta e outros que representam o retrocesso acabam tendo uma tramitação mais rápida e aí eu preciso lembrar que quanto a tipificação a gente já tem muitos atos que são considerados de violência obstétrica já são previstos no nosso quadro penal a lesão corporal a violência psicológica acredito que dá para a gente começar a refletir sobre isso a ameaça a violência moral e aí a gente precisa também pensar na prevaricação que a gente fala um pouco sobre isso do profissional que tem lá o dever de atuar sobretudo nos casos de garantia do acesso ao aborto legal que a gente vê uma negativa absurda a gente vê que as mulheres enfrentam barreiras as barreiras mais absurdas principalmente no que diz respeito ao tempo gestacional e aí há todo um debate se é possível fazer o aborto legal acima de 20 semanas mas muitas vezes a mulher busca muito antes e aí em razão de exigências que não estão previstas em lei esse tempo acaba fluindo e a mulher não consegue fazer o prazo que eles dizem que é o prazo legal mas a gente tem que lembrar que a lei que autoriza que fala do aborto legal ela não prevê nenhum prazo nenhuma idade gestacional então não cabe ao gestor assegurar esse prevê qualquer coisa distinta que está na lei então a gente precisa pensar na prevaricação e na violação do sigilo médico do sigilo funcional isso também é um outro crime a gente sabe que muitas mulheres acabaram respondendo pelo crime de aborto porque foram denunciadas por profissionais de saúde prática totalmente ilegal que configura crime a Fátima trouxe aqui a questão da lei 14.737 eu tinha aqui já até feito umas anotações é uma legislação importante principalmente diante de diversas relações que as mulheres sofrem em determinados procedimentos exames tudo quando estão sob efeito de analgesia ou qualquer medicamento que possa tirar a capacidade reduzir a capacidade de compreensão do que está acontecendo mas Fátima não sei se eu vou conseguir te responder mas a gente é claro que a lei 11.108 é um direito que está posto é um direito das gestantes das pessoas que gestam nós temos o direito de acompanhante e a lei 14.737 não pode representar um retrocesso a lei 11.108 é uma lei específica é uma lei especial que trata especificamente sobre direitos das gestantes e a lei 14.737 é uma lei genérica que fala sobre os direitos das mulheres quando vão fazer exames e procedimentos não só as gestantes e aí a gente tem que fazer ou interpretar esse artigo 19J parágrafo 4 à luz do princípio da violação ao retrocesso então diante de todas as evidências dos benefícios da presença de um acompanhante ou uma acompanhante no momento do parto e da presença de doulas no momento do parto lembrando que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem lei garantindo a presença de doulas no momento do pré-parto e pós-parto imediato né a gente não pode interpretar isso como esse artigo não vai prevalecer diante da lei 11.108 ele vai ser aplicado para qualquer outro procedimento mas que não não para o parto tá não no momento do parto é eu tinha aqui separado também para comentar acho que chamou muita atenção essa notícia da gestante que pariu em casa depois de ter saído do trabalho caminhado 10 durante 10 quilômetros porque ela não conseguiu o transporte para chegar a tua casa o transporte não chegava na casa dela por conta da não é da condição climática e eu acho que a gente precisa o doutor Braga falou de outras determinantes a gente precisa trazer aqui o impacto do racismo ambiental nas mulheres gestantes e nas pessoas que gestam né e principalmente pensando que a gente tem aqui no Conselho Regional de Medicina tem uma resolução que veda a participação de médicos nos partos domiciliares então está muito preocupado com estabelecer uma política vedando a participação dos médicos em partes domiciliares mas a gente tem uma condição real e estrutural né Natália que exige que a gente pense em outras dimensões que não a vedação da participação do médico no parto domiciliar porque a gente sabe que isso aí são poucas as mulheres que vão ter condições para arcar com o custo de um parto domiciliar né com toda essa equipe a gente tem que pensar na realidade brasileira na realidade das mulheres fluinenses né a gente tem que provocar o CRM a trabalhar com essa perspectiva né então eu trago também aqui a necessidade da gente pensar na questão do racismo ambiental na vida das mulheres gestantes e das pessoas com capacidade de gestar né a gente foi procurada um tempo atrás por uma organização que queria trazer uma demanda de mulheres tá acabando de mulheres que eram catadoras no lixão salvingando de Itaoca em São Gonçalo que foi desativado né e elas ficaram numa condição mais precária ainda a unidade de saúde que atendia essas mulheres foi fechada na região e elas tinham que se deslocar para um outro bairro mais distante e essas mulheres não tinham condição de fazer o pré-natal porque elas não conseguiam arcar com esse deslocamento né a gente tem que pensar nisso e por fim já vou concluir eu sei que ultrapassei um pouco meus cinco minutos mas a defensoria vem atuando tanto nos casos individuais de violência obstétrica a gente tem muita dificuldade de trabalhar nos casos individuais porque nós mulheres não conhecemos não conseguimos nos perceber muitas vezes na situação de violência a gente demora para entender essa situação é diferente da Luana que passou por uma situação evidente muitas vezes a violência é sutil e a gente não consegue identificar então a gente participa de muita promove muitas rodas de conversa diálogos com mulheres para que conheçam os seus direitos e muitas vezes nessas rodas as mulheres identificam eventuais violações que foram vítimas né e aí o tempo já passou mas então é muito importante a gente trabalhar com isso a gente também aproveitando que o doutor Braga falou aí de dar obrigatoriedade todas as unidades de saúde garantirem o acesso ao aborto legal a gente fez um mapeamento em todo o estado a gente oficiou a todos os municípios e ao estado para entender como era o atendimento ao serviço de aborto legal não é nenhuma novidade que só as maternidades as grandes maternidades aqui da capital e região metropolitana realizam o procedimento mas a gente buscou entender também qual é o fluxo quando não existe maternidade no município eu entendo quando ele fala que não tem às vezes não tem demanda mas não ter demanda não significa que não se pense na política tem que pensar na política e tem que ter a previsão qual é o fluxo não existe maternidade na minha unidade no meu município como eu vou encaminhar essas gestantes ou pessoas que têm direito a acessar o aborto legal então são questões que a gente deve provocar sempre o poder público a trabalhar uma política e juro que terminando a gente não pode deixar de lembrar o caso Aline Pimentel a peregrinação dessa mulher e aí o relato da Luana mostra toda a peregrinação não para parir mas uma peregrinação para ter uma atenção pós-parto adequada diante das do atendimento inadequado que ela teve durante o momento do parto então as Alines Pimentel estão aí os casos continuam ocorrendo e aí eu deixo aqui uma dúvida que eu sugiro essa comissão a oficiar também Comitê Estadual de Mortalidade Materna está funcionando isso é uma uma das obrigações do Estado brasileiro diante da condenação no caso Aline Pimentel não tive notícias a defensoria tinha assento do Comitê Estadual de Mortalidade Materna a gente já oficiou perguntando mas a gente não tem resposta não sabe se voltou a funcionar a gente precisa que os comitês municipais estejam funcionando e que o Comitê Estadual esteja funcionando obrigada peço desculpas aí se eu passei o meu tempo mas a gente tem temas que a gente não pode deixar de abordar quando a gente fala em violência obstétrica obrigada obrigada doutora Flávia super importante a observação com relação a fala do representante da secretaria o senhor Antônio Rodrigues com relação a demanda nesses espaços que não tem maternidade eu fico pensando da ilha do governador que tinha uma maternidade e que foi fechada com inclusive enfim protestos importantes da população que vive na ilha do governador e a gente sabe que territórios insulares por lei precisa ter toda uma rede hospitalar que atenda aquela população então por lei já está garantido então fecha-se uma maternidade como da ilha do governador e não se reabre e não reabre o debate sobre isso então eu fico muito preocupada e estamos falando de uma ilha do governador você imagina uma outra cidade você imagina num espaço onde essa mulher vai ter toda a dificuldade de transitar entre as cidades então é muito difícil se não tem uma quantidade de X essa mulher vai ficar sem atendimento e com perigo de ter que atravessar uma cidade inteira para conseguir atendimento e ter seu filho enfim com dignidade humana então realmente me preocupa muito essa situação e dizer para vocês só para para relembrar a importância de um seminário como esse que também convidamos a coordenadora de atenção de saúde da mulher do Ministério da Saúde do Ministério da Saúde que justificou a impossibilidade de estar presente hoje nesta reunião e também convidamos um representante da CEAP na coordenação de unidades prisionais femininas e cidadania LGBT para estar presente mas não obtivemos respostas então só para dizer que fizemos o nosso trabalho de casa de convidar todos os atores envolvidos nesse debate mas que infelizmente não puderam ou não justificaram a ausência aqui e convido agora para fazer uso da fala a vereadora Thais Ferreira que é uma grande parceira do nosso GT permanente de combate e prevenção à violência obstétrica no âmbito da alerje mas que também lançou uma cartilha e era super importante a Thais trazer esse elemento sobre o pequeno manual de antirracismo obstétrico que é algo que a gente tem aí como importante para esse debate no dia de hoje então muito obrigada Thais imagina Renata mais uma vez vou saudar a mesa hoje agradecendo seu convite mas em solidariedade a Luana com o qual eu compartilho a mesma trajetória por ter vivido violência obstétrica com desfecho desfavorável para o meu bebê já contei isso em outros espaços e também saudar as pessoas que estão aqui com a gente em nome da Zilda uma parceira que a gente encontra sempre aí no âmbito da saúde no município e é muito específico o tipo de estratégia que a gente tem tratado traçado para fazer esse tipo de articulação sabendo que o que a gente precisa é qualificar a assistência nesse ambiente obstétrico na assistência primária também e minha fala de hoje vai muito mais num lugar de prestação de contas de trabalho municipal acho que é muito importante quando a gente tem na mesa uma pessoa como a Luana que traz essa história e a gente também tem a nossa trajetória legislativa pautada aí pela fiscalização de todas as unidades são 11 maternidades na cidade do Rio de Janeiro e onde a gente consegue identificar que a Alexander Fleming é a que mais a gente recebe denúncias sobre a questão da violência obstétrica de todas as formas da mais sutil até a mais expressa a mais fácil de ser identificada nós já fizemos inúmeros inúmeros não porque não dá para fazer inúmeros porque as respostas também não chegam mas já fizemos alguns requerimentos de informação nós já fizemos algumas indicações legislativas diretas à unidade já realizamos algumas visitas eu acho que todo ano a gente está lá na Alexander Fleming perguntando sobre a situação da violência obstétrica identificando avanços ou retrocessos entendendo com o corpo que está lá diretor da maternidade como que está se dando a tratativa desses casos e as respostas são muito parecidas com a fala do Braga que estava aqui agora há pouco é interessante ver que muito é falado do que tem se feito mas na evidência prática quando a gente vai ouvir a história das mulheres a gente não consegue identificar essas melhorias esses avanços e mesmo com toda a cobrança do Legislativo Municipal e aí eu posso falar porque lá na Câmara nós instalamos a comissão especial tanto do combate à violência obstétrica quanto de combate ao racismo no ambiente obstétrico especificamente por ter amadurecido esse debate em parceria com o GT aqui da LERJ em parceria com o GT que nós criamos lá na Câmara mesmo e ainda assim as respostas são insuficientes e ainda assim a gente tem casos como o da Luana sendo trazidos aqui onde ocorre a revitimização infelizmente porque para contar essa história todas nós sentimos essa dor concordo muito com esse fato de que a violência obstétrica ela se torna uma violência insuperável e inseparável da gente eu aqui hoje tenho três filhos vivos mas em todas as experiências do gestar espero que não seja assim com mais nenhuma mulher luto por isso todo dia mas em todas as experiências de gestar eu sofri com a violência obstétrica eu sofri com o racismo obstétrico nas suas várias dimensões então levando isso para o nosso trabalho institucional desde o orçamento público nós estamos trabalhando pela ampliação das casas de parto no município do Rio de Janeiro direcionamos indicação sobre que o orçamento possa de fato garantir essa política que foi uma lei aprovada e a gente não consegue emplacar as nossas propostas de emenda ao orçamento público elas são vetadas pela prefeitura isso para a gente é uma grande interrogação a gente percebe que quando a gente olha para o indicador de bem-estar o indicador sobre a mortalidade materna sobre a vida das mulheres mães é um indicador importantíssimo em todas as políticas públicas e a gente percebe que quando a gente vai ver o orçamento da cidade ele não está preocupado em garantir esse indicador tão importante ao mesmo tempo que há um remanejamento grande de verba tanto da saúde e aí a gente vai olhar várias esferas quais são as camadas de saúde que a gente alcança para uma publicidade que mostra para a gente que as nossas mulheres estão na cidade vivas estão na cidade com bem-estar e o que a gente sabe não é isso a gente continua com o mesmo dado de que uma a cada quatro mulheres sofre violência obstétrica em todas as dimensões dessa violência e aí o nosso trabalho tem sido o de resistir num espaço legislativo que é muito hostil vou contar para vocês uma experiência que a gente está vivendo nesse momento minha assessoria da pauta está aqui está a Juliana está a Flávia está a Luíse são doulas educadoras perinatais todas fazem parte de coletivos de gestantes na cidade do Rio de Janeiro coletivo ativista porque sentiram na pele e hoje a gente está se confrontando na Câmara com a não possibilidade da nossa comissão especial existir nesse ano porque a gente precisa que os vereadores assinem precisamos de três assinaturas um vereador assinou que compõe a comissão de saúde mas precisamos de duas assinaturas pelo menos do vereador daquela comissão o segundo vereador é médico há 30 anos é um homem branco que diz que violência obstétrica não existe que diz que racismo obstétrico não existe e mesmo a minha assessoria tendo compartilhado a minha experiência ele diz não o que a Thais sofreu ela deve estar se confundindo e aí para confrontá-lo eu tenho que falar que eu sou especialista em políticas públicas para as infâncias e maternidades a gente tem que dar essa carteirada que para eles é comum que sejam especialistas mas para nós ainda não e mesmo colocando isso na mesa ele não entende a importância e temos a nossa tramitação da instalação da nossa comissão atrasada estamos tentando desde o início da legislatura desse ano desde o dia 15 de fevereiro a gente tem tentado garantir essa assinatura e a gente está agora no dia 25 de março sem conseguir então existe também uma mentalidade na política e infelizmente essa mentalidade é uma mentalidade majoritária e ela está nos cargos de gestão e ela está nos cargos de representatividade que ela não retrocede a esse pensamento que a gente sabe que é muito atrasado eles ainda são aqueles que vão continuar achando que nós somos as que menos merecemos analgesia eles ainda são aqueles que vão dizer que as nossas questões concretas aquilo que tira sua vida ou que permite você continuar vivendo e a sua criança não existe e aí trabalhos tão significativos como esse da comissão que a Renata faz aqui o nosso também de uma comissão que realiza audiências públicas que faz diligência de fiscalização que busca indicar legislativamente que busca requerer informações sobre os casos foi citado aqui o caso Nayara é um caso que a gente se empenhou especificamente para requerer informações eles ficam além de sem resposta sem capacidade de agência a gente não consegue operar e aí a gente volta para aquela pergunta a quem interessa que as mulheres sigam sofrendo com a violência obstétrica a quem interessa que as mulheres percam a sua vida nesse momento seja ele de todo o ciclo gravídico puerperal a quem interessa que as nossas crianças sejam os produtos porque muitas vezes indo às maternidades a gente vê que esse termo de produto o produto do desfecho favorável o produto do desfecho que não é favorável ele é utilizado para identificar tanto os nossos corpos os corpos das pessoas que gestam quanto os corpos das nossas crianças que acabaram de nascer que já sofrem essa violência essa desumanização naquele momento e aí o que a gente precisa nesses espaços é prestar contas à sociedade de que existe um trabalho sendo feito não só por quem é sensível mas por quem sente na pele Renata trouxe a trajetória da mãe dela que agora atravessa eu trago a trajetória da minha bisavó da minha avó da minha mãe todas sofreram a violência obstétrica a minha trajetória e para nós parece suficiente nos legitima a trabalharmos pelos avanços mas nesses lugares ainda hostis e ainda não só insensíveis eles são combinados propositalmente para não deixar com que as nossas soluções elas avancem eles insistem em nos esvaziar a gente está falando cada vez mais de violência obstétrica entre nós a gente consegue trazer mais aliados e aliadas daqueles que realmente vivem o nosso problema seja diretamente na sua carne ou aqueles que trabalham e veem a realidade a gente aqui ouvindo o depoimento não teve como não comentar essa é a realidade a gente vê isso todo dia porém aqueles que conseguem ficar distantes né os que não tem essa capacidade e nem essa vontade política mesmo eles continuam atrapalhando todo o processo que deveria garantir garantir mesmo gente dignidade e respeito no momento de gestar no momento de parir no momento de nascer e isso tem sido uma grande dificuldade a gente faz todo tipo de proposta todo tipo de pressão mas a nossa agenda de mulher ela é esvaziada naquilo que nos é mais íntimo no nosso ventre na nossa carne e isso é um projeto muito estratégico né porque quando a gente olha para a nossa subrepresentação ela também se dá de forma estratégica porque afasta esse debate da grande política e a grande política deveria ser a política do cuidado então a gente precisa trazer para esse guarda-chuva da política do cuidado toda essa questão desde a violência obstétrica toda a questão da justiça reprodutiva que alcança as mulheres no cárcere que alcança as mulheres que estão afastadas dos grandes centros também porque a gente tem as 11 maternidades da cidade do Rio de Janeiro que acabam atendendo as mulheres de todo o estado né Renata fazer uma travessia para acessar direitos é muito mais fácil chegar no nosso município então a gente sabe que esse é um debate de metrópole e infelizmente o que a gente sofre mesmo tendo contas a prestar à população mesmo tendo tão importante o nosso manual de combate ao racismo obstétrico eu enviei para o corpo de vereadores especificamente para esse vereador que está tentando travar a nossa comissão ele disse que leu disse que não concorda com nada que está escrito ali mesmo que nós tenhamos entregue a ele também as evidências que fizeram que o nosso manual fosse até traduzido para outra língua que ele fosse utilizado para fazer formação com profissionais de saúde ele diz que ele ignora e inclusive olhem não é ousadia né olhem enfim eu não consigo nem nomear o absurdo de fato ele disse que vai hoje hoje no tempo dele o último hoje foi na semana passada ele disse que iria assinar que não iria atrapalhar o meu trabalho com vereadora porém ele faria uma fala em plenário contra tudo aquilo que a gente defende e aí nós vamos ter de estar lá naquele parlamento para subir e contrapor toda essa fala então entre os dados as evidências concretas as vivências que a gente traz para cá o trabalho de parlamentares no âmbito estadual federal e municipal a gente ainda se vê se depara com essa questão de quem tenta travar essa agenda que de verdade é a agenda de dignidade a gente não pode se permitir a isso a gente tem que resistir muitas vezes mas se torna cada vez mais difícil quando a nossa representatividade não está nesses espaços então precisamos sim dessa pressão dessa mobilização de mais agendas como essa Renata porque temos contas a prestar tentamos e conseguimos qualificar o nosso debate o nosso trabalho atuamos junto das organizações corretas que apontam para o caminho do sucesso quando a gente vai falar do bem-estar das mulheres porém a política no geral na maioria segue sendo essa comprometida com uma agenda que retira direitos das mulheres o tempo todo muito obrigada excelente Thais muito importante a sua colocação de falar dos desafios dentro de um parlamento majoritariamente de homens homens brancos que historicamente dominam esses espaços isso é importante ser dito porque quando nós fizemos a CPI do hospital da mulher de Cabo Frio eu fui questionada por deputados porque que eu estaria fazendo a CPI se lá não era minha base eleitoral eu falei bom eu sou uma deputada do estado do Rio de Janeiro então farei CPI em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro se assim tiver que fazer então olha o absurdo né enquanto estavam morrendo bebês dentro de um hospital né e mulheres completamente violentadas torturadas com a violência obstétrica não era um problema o problema se tornou quando eu uma mulher preta da favela da Maré fui a Cabo Frio fazer uma CPI porque tinha bebês sendo mortos mães completamente com suas vidas devastadas então é muito cruel essa perspectiva dos homens dos homens brancos e de você ser questionada pelo trabalho que você faz aquele momento inclusive quando pessoas de meios de comunicação me indagavam ah Renata mas por que você está fazendo uma CPI na cidade de Cabo Frio eu gente vocês tem que perguntar para os deputados que são da cidade de Cabo Frio porque que eles não fizeram a pergunta não tem que ser para mim tem que ser para aqueles que fecharam os olhos diante das violências cometidas contra as mulheres então o espaço do parlamento é um espaço muito duro para nós mulheres de uma subrepresentatividade que muitas vezes questionam a nossa atuação questionam o nosso lugar de denunciar o que mulheres estão vivendo cotidianamente dentro do sistema de saúde quando elas deveriam ser cuidadas quando elas deveriam ser ter a sua dignidade humana respeitada então somos nós os problemas quando chegamos nesse espaço se me permite uma parte questionam e apagam a principal questão é porque a população não sabe que existe esse trabalho sendo feito porque a gente chega aqui e fala sobre o que a gente ainda precisa fazer nós estamos fazendo porém as nossas soluções elas são travadas elas não vão para frente e isso é muito grave a gente chegar aqui e ter de fato trabalhado para que haja ampliação de casos de parto em todos os orçamentos que passaram no município da cidade a gente trabalhou para que houvesse investimento nessa política que a gente sabe que é capaz de melhorar a vida das mulheres em todas as vezes nós fomos travadas e aí a gente chega nesses debates e fala mas nada está sendo feito e a gente que faz todo dia não pode mais permitir esse apagamento porque inclusive esse apagamento é o que retira nossas vidas com certeza e mais que isso a gente também não consegue espraiar em outros meios de comunicação por exemplo se você tem eu não estou falando no interior do interior do Rio de Janeiro estou falando da cidade de Cabo Frio que todo mundo vai lá para o Cabo Fulia vai para as praias conhece o lugar não estou falando do interior do interior do Rio de Janeiro até para pautar os meios de comunicação a gente teve enorme dificuldade para dizer olha tem bebês morrendo aqui no hospital onde nascem 120 bebês morreram 10 em um mês e as pessoas não se espantam com isso porque de novo quem eram as mulheres que estavam perdendo seus bebês mulheres negras pobres da periferia da periferia de Cabo Frio da região da Baixada Litorânea é nesse sentido Thais então as desigualdades elas são enormes e é por isso que quando falamos que a política define entre a vida e a nossa vida e a nossa morte é ressaltar o quanto que essa negligência essa omissão continua tirando vida de mulheres e é isso 124 mulheres morreram quando estavam parindo no ano passado no estado do Rio de Janeiro por isso que eu perguntei ao coordenador da Secretaria de Estado quais eram esses dados porque esses dados não aparecem a gente só ouve a gente ouve as histórias a gente faz os atendimentos então é super importante esse debate que a gente está falando de vida e de possibilidade de morte e é para isso também que eu vou pedir agora para a técnica colocar aí o vídeo da deputada federal Talíria Petroni que conduziria esse seminário conosco mas diante de uma incapacidade de agenda ela não pôde estar aqui presencialmente mas Luiz enviou um vídeo para tratar porque esse é um seminário feito inclusive em conjunto com a Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna da Câmara Federal então por favor se o senhor puder colocar o vídeo para que a gente possa assistir a deputada Talíria Petroni obrigada Olá boa tarde para todas as pessoas que estão aí na LER de hoje boa tarde em especial para minha querida amiga companheira e agora a gestante Renata Souza presidenta da Comissão da Mulher importantíssimo esse seminário para pensar iniciativas para enfrentar violência obstétrica no Estado no nosso país infelizmente eu precisei ir para Brasília de forma emergencial estou embarcando daqui a pouco para uma reunião no final da tarde não vou conseguir estar presencialmente com vocês mas considero o tema da violência obstétrica fundamental para garantir o direito de mulheres de pessoas que gestam e que vão parir algum dia na sua vida a gente sabe que ao menos 18 milhões de mulheres vivenciaram por exemplo no ano de 2022 algum tipo de violência obstétrica a maior parte delas negras coisas do tipo não chorou para parir para fazer agora vai chorar para ter procedimentos como episiotomia desnecessários manobras que são manobras já não recomendadas pela ciência que ainda são utilizadas durante o parto proibição do acompanhante não garantindo a legislação vigente infelizmente ainda há um controle muito grande um controle médico do corpo das mulheres das pessoas que vão parir isso faz com que as mulheres inclusive não tenham direito a escolher como vão parir aonde vão parir é uma cadeia de violências que provoca um cenário muito grave no Brasil seja de morte materna seja de óbito fetal a gente sabe também das dificuldades que ainda existem hoje na atenção primária no próprio pré-natal que as mulheres e as gestantes que as pessoas que gestam vivenciam e esse cenário tem que ser modificado o cenário obstétrico do Brasil é muito dramático se a gente ainda tem uma luta que envolve a garantia do acesso ao próprio aborto legal para mulheres que foram escupradas mulheres com fetos anencefalos ou vítimas ou que tem risco a sua vida é verdade também que é toda uma cadeia né a mulher não pode escolher se vai parir ou não mas a pessoa que gesta também sofre violência no caminho dificuldade de acesso a exames acesso a pré-natal na hora que vai parir também essa violência e depois que tem o bebê a gente tem uma série de direitos que são legados seja o direito a amamentação a licença maternidade ela é muito pequena ela quase ela é inexistente para quem não tem uma carteira assinada é ela não cumpre nem sequer no Brasil os seis meses de aleitamento materno então veja quatro meses 120 dias de licença garantida pela constituição é uma vergonha a licença paternidade eles tinham que por exemplo estabelecer uma licença parental para mudar essa realidade no Brasil só isso porque é toda uma cadeia é violência durante a gestação com acesso a alimentação acesso a exames e pré-natal negados é violência ao parir que é um objeto específico do seminário de hoje e é uma violência depois também que o bebê nasce com uma série de direitos negados o desafio é muito grande a gente faz parte de uma comissão externa lá em Brasília na Câmara Federal para discutir quais são os marcos legais para conseguir enfrentar o que é o drama da violência obstétrica no Brasil a gente a ideia é que ao final dos trabalhos da comissão a gente tenha mais bem desenhado esse marco legal e também já estamos em processo de diligências coloca o nosso mandato de exposição para as diligências do estado do Rio de Janeiro já aprovamos inclusive um requerimento para essas diligências para visitar as maternidades para ouvir os profissionais para ouvir as usuárias do SUS em especial para daí a gente pensar soluções para esse drama que chega no corpo das mulheres que chega no corpo das pessoas que gestam um bom seminário para vocês mais uma vez eu peço desculpas por não estar aí presencialmente estou gravando esse vídeo foi? foi bom é importante dizer que nós faremos essas diligências em conjunto a Taria enquanto deputada federal eu enquanto deputada estadual e a vereadora Thais Ferreira também enquanto uma parlamentar do município do Rio de Janeiro então faremos essa ação conjunta nada como três mulheres negras podendo também assumir o seu compromisso um papel fundamental com as mulheres gestantes parturientes aqueles e aquelas que gestam o quanto que é fundamental então quero agradecer aqui também as mandatas presentes da deputada Tia Ju e da deputada Zeidã que na sua impossibilidade de vir mandaram representantes dos seus mandatos vou convidar agora antes de passar a fala para o público e quero ver se tem um microfone disponível para o público está ali com a Renata convidar a senhora Luizy que foi atendida na sala Lilás e senhora Luizy a senhora tem dois minutinhos três minutinhos se a senhora puder vir aqui para frente por favor muito obrigada pela sua presença não elas vão falar do pode ligar o microfone aqui da senhora Luizy por favor avisar também que há representação do mandato da deputada Marta Rocha aqui então muito obrigada pela presença de vocês senhora Luizy boa tarde pessoal meu nome é Luizy eu tenho 43 anos tenho seis filhos e sofri violência vários tipos de violência na minha última agora de estação porque eu fui para ganhar neném feliz porque eu faço aniversário dia 15 de agosto e a minha filha nasceu 15 de setembro então era uma coisa que eu queria muito que ela nascesse dia 15 porque eu tenho uma filha também que nasceu dia 15 beleza quando eu entrei na sala o médico já perguntou quantos filhos eu tinha eu falei que era minha sexta que era minha filha e tal primeiramente já escutei que eu estava acabando com o Brasil porque eu estava tendo filho para ganhar bom sua família nisso ele foi fez o toque ele automaticamente estourou minha bolsa o 5 de gestação olhei para a acadêmica e falei minha bolsa estava estourada ela falou não ele acabou de estourar sua bolsa segundo terceiro eu fui para a sala e eu falei para minha filha vamos ganhar logo neném porque já vai dar madrugada vamos me largar aqui então a gente já vai com medo de ganhar neném verdade seja dita porque tem seis filhos é igual que abo é assim que a gente é tratada desculpa a gente tem a revolta pelo sistema público de saúde é que abo é pobre você como é que vai criar o filho se és filho é assim que a gente é tratada sem indignidade nenhuma fui lá ganhei o neném com muita dor falei para minha filha pelo amor de Deus chama o médico e simplesmente não apareceu sumiu me largou lá com a minha filha e aí venham as técnicas também que não tinha experiência acadêmica também que estava lá não tinha experiência simplesmente ele entrou na sala me deu o toque falou que eu estava com 10 de dilatação eu simplesmente falei doutor pelo amor de Deus me ajuda porque eu estava com muita dor muita dor mesmo e ele simplesmente falou para mim virou e falou para mim não posso fazer nada para você não você está acostumada eu com 10 de dilatação achei que ele estaria ali presente para acabar de fazer auxiliar meu pai simplesmente ele virou as costas me largou lá e só voltou 20 e poucos minutos depois simplesmente eu tive a minha filha fiquei entalada com uma criança gente dentro as pernas minha filha pela mão de Deus faz força para essa criança nascer logo porque a gente está sozinha eu falei minha filha se eu fizer força essa criança vai voar e quem vai segurar essa criança fiquei nessas condições simplesmente a acadêmica sem saber o que fazer foi chamar o médico pediu o médico para dar toca ele falou que não porque ela não tem experiência para dar toca que ela tem que se formar primeiro mas não foi lá minha filha depois as técnicas vieram ficaram me olhando e eu ficando lá gente me desculpa com a perna ganhada com uma bebê entre as pernas sem saber o que fazer todo mundo me olhando naquele desespero moral da história a minha filha eu tive minha filha quem me assolhou foi a própria acadêmica que fez o meu parto que o médico não fez o meu parto as técnicas não sabiam como fazer e eu simplesmente tive minha filha e não conseguiram tirar minha placenta chamaram ele para tirar minha placenta ele tirou com muita agressividade tanto que eu saí de lá com dor eu de cadeira de roda e três dias acamada uma mulher que já teve cinco filhos partos normais que saiam do hospital e ajudavam outras mães em outras condições tem uma mulher ela que deu cesariana gente com uma bebê de cinco quilos cinquenta e três centímetros a mulher estava andando falando tudo e eu estava acamada três dias simplesmente por isso porque é desumando um monstro que a gente encontra num sistema único de saúde é assim que a gente é tratada pobre preta tem um monte de filho para que para ganhar bolsa família sendo que eu nem recebo bolsa família então assim que eu fui tratada simplesmente o mais triste é que quando minha filha chegou eu não reconhecia minha filha porque eu vi ela morena minha filha é morena minha filha é branca loira dos olhos azuis falei minha filha você tem certeza que essa criança é minha? porque eu não reconheço essa criança minha filha falou não mãe é sua só teve essa criança só isso que é mais triste gente porque uma mãe quando a gente quer ganhar um filho a gente tem aquela memória ai meu filho nasceu eu não tive esse direito de ver a minha filha desculpa não tive essa memória de ter a minha filha gente como ela é me roubaram esse direito me violentaram esse direito de ter minha filha e eu não vou me calar porque lá eles estão acostumados a fazer as coisas só porque esse hospital só tem esse hospital na minha cidade qual é o hospital? é o hospital de Bagé Hugo Braga entendeu? e esse médico já é acostumado a tratar as pessoas mal então lá tá lá porque não tem ninguém pra substituir esse médico então ele continua fazendo e tá lá tem gente que já casos lá de gente que ganhou o neném que o neném caiu no chão entendeu? que uma menina lá do meu lado que perdeu o neném ele foi lá falar com a mulher não você é muito novinha você perdeu o filho que bom que você gosta muito de uma baladinha como assim gente? como é que a gente vai ficar calada com o médico fazendo o que ele quer porque ele foi indicado pela vice-prefeita da cidade então ele pode fazer o que ele quer ele pode tirar o direito eu tenho seis filhos eu não posso ter minha filha ele cria minha filha eu não posso como um preta pobre que for mas eu tô criando meus filhos não tá na porta de ninguém não posso ter porque ele tem preconceito se você chega lá com mais de dois filhos eles te deixam lá você sofrer eu te pergunto por que você tá tendo filho entendeu? e eu passei tudo isso porque eu queria passar por uma ligadura então eu tive que passar por isso todo sem sofrimento então eu quero deixar aqui o meu apoio tá gente? muito obrigada a comissão por vocês terem me escutado na minha vida porque a gente vê as mulheres passam por violência e não sabem o que estão passando que acham que é normal ser tratada como um bicho um golgado entendeu? e aqui na comissão eu tive esse apoio de todos vocês da Renata da Amanda da Débora da Camila eu quero agradecer muito porque elas me ouviram me deram esse apoio porque eu também não conhecia meus direitos também eu só fui entender que eu tava passando muito tempo depois entendeu? porque a gente tá acostumada a fazer assim tava toda assim igual um bicho ah, tem um filho tem doido tá aí pode sofrer não grita senão você vai ficar mais tempo escutado não grita não e pra depois o médico depois no outro dia que minha filha fez um away danado lá no hospital o médico chegou pra minha filha e falou ah, foi uma brincadeira é uma brincadeira e eu tenho a gravação tá gente? tem a voz tem o dele tem tudo tá? porque eu vou acionar tudo que eu puder acionar todas as esferas que eu puder acionar então é isso tá gente? muito obrigada muito obrigada senhora Luísa super importante esse relato que é mais um relato de dor né? mais um relato de violência de desumanização então obrigada pela sua coragem e tenha nossa solidariedade Luísa convidar agora a senhora Ariane Magalhães do coletivo de mães de Itaboraí pra que possa fazer o uso da fala a senhora tem tá aí? a senhora tem três minutos muito obrigada pela presença Olá muito boa tarde quero saudar a mesa quero agradecer o convite também eu tô aqui hoje representando o coletivo de mães de Itaboraí e assim três minutos é pouco pra tantos relatos sobretudo porque a gente tem histórias nossas das nossas enfim eu particularmente né? eu tenho uma filha de 16 anos eu não passei por uma situação direta pelo menos que eu pude entender como violência obstétrica porque aos 45 do segundo tempo a minha ex-sogra me levou ao médico particular que percebeu que eu não poderia ter um parto normal eu tive a minha filha com 18 anos então eu fiz todo o pré-natal no SUS e tive uma gestação bem ok muito boa bem saudável sendo que ele percebeu algo que a médica do SUS não percebeu então simplesmente em suma se ele não tivesse percebido infelizmente ou eu não estaria aqui ou minha filha não estaria foi esse o diagnóstico e eu já perdi um sobrinho na maternidade Eloneida Stuart de São João de Meriti justamente também por conta dessa questão da violência que mulher preta aguenta ah ela é novinha ela aguenta deixa ela ir e a gente perdeu o meu sobrinho enfim diversos casos na nossa família sendo que hoje eu quero falar sobre o que tem acontecido na saúde pública de Itaboraí recentemente tanto o Fátima quanto o Renatinho acompanharam a gente perdeu uma jovem de 23 anos saudável ela teve o segundo bebê dela por conta de negligência médica simplesmente esqueceram esqueceram literalmente é isso no laudo está escrito restos placentuários esqueceram placenta dentro da moça a moça chegou no hospital saudável o nome dela é Thaisa eu convidei a família para estar aqui hoje só que infelizmente eles não puderam vir e existem assim uma série de desdobramentos disso isso aconteceu acredito que em novembro Thaisa chegou ao hospital bem teve uma gestação saudável teve um parto saudável voltou para casa com o bebê o bebê está bem sendo que depois de dois dias ela começou a ter muita febre barriga inchou teve uma infecção generalizada e foi isso uma jovem de 23 anos ela perdeu a vida porque simplesmente uma médica esqueceu placenta dentro dela assim e assim me comove muito o relato dela e dela porque a gente sabe que é muito a nossa realidade e depois disso eu me lembro que a gente fez um manifesto na cidade de Itaboraí que está assim a saúde de Itaboraí está às traças é isso em suma está às traças e justamente por a gente ter um parlamento completamente machista com um viés fascista embranquecido a despeito de ter homens negros é uma uma câmara completamente embranquecida com o pensamento colonialista de que mulher aguenta e tudo mais enfim o secretário de saúde zomba e é muito fácil nos silenciar nos apequenar justamente porque muitas das vezes a gente se sente abandonado lá na nossa cidade então foi muito fácil a gente fez o manifesto a gente trouxe a gente foi muito bem atendido pela pela comissão de direitos humanos também pela comissão da mulher que também se colocou à disposição Fátima foi uma grande companheira nesses desdobramentos sendo que a gente percebe que tudo fica muito ali engessado a gente percebe que a justiça não vem uma jovem de 23 anos saudável perdeu a vida porque uma médica negligente decidiu esquecer a placenta dentro dela depois disso uma série de mulheres me procurou diretamente no meu whatsapp para dizer que sofreu situações parecidas a médica deixou uma jovenzinha de 20 anos ir para casa com a costura da cesariana aberta ela me mandou fotos eu mostrei para algumas mulheres aqui da comissão da mulher é aterrorizante só tem os pontos assim a costura toda aberta e depois que a menina ficou lúcida ela simplesmente ouviu uma conversa assim a gente a médica a médica que dentro da clínica particular dela ela é muito muito conceituada essa clínica particular e ela atende muito bem mas no hospital público ela faz o que ela quiser a ponto de falar assim generalizam muito a questão da infecção vocês hoje se quiserem sair daqui e comer um Big Mac um X-Bacon vocês podem e a menina me procurou e me contou e assim existem vários relatos que falam sobre essa médica e realmente na clínica particular dela o tratamento é um agora dentro do hospital desembargador Leal Júnior é outro e assim esse modus operandi ali é algo naturalizado dentro daquele lugar eles tratam mulher negra como a forte chegaram a chamar uma outra companheira do coletivo ela ficou de quatro isso já é outra situação ficou de quatro a gente é muito angustiante eu geralmente consigo sabe expressar toda a minha indignação mas quando se trata de coisas que nos afetam diretamente é muito difícil eu não consigo não me emocionar me emocionei com o relato dela eu estou trêmula eu sinto vontade de chorar porque é revoltante e sobretudo essa sensação de abandono por quê? e sobretudo só por causa ou no fim das contas é só por conta da nossa cor é só por conta do nosso gênero é só por conta da nossa classe e dói demais saber que uma companheira foi ter um filho teve que ficar de quatro numa situação fechatória num corredor todo mundo vendo aquilo e aí no fim ela aguenta pode cortar porque couro de mulher preta é igual couro de vaca e assim são relatos muito muito dolorosos porque a minha irmã ela também teve filho bem jovenzinha ela tinha por volta esse primeiro por volta de 16, 17 anos ela passou por algo similar e essa sensação de abandono de rechaço completamente e a sensação de que assim os nossos algozes estão com tudo na mão para fazer o que quiser a hora que bem entende é muito doloroso e a gente não consegue não se emocionar eu vim aqui hoje para compartilhar um pouco disso com vocês a gente assim não vai desistir a gente não vai se calar eles têm assim feito de tudo para ser cela na nossa cidade eles fazem um movimento de tipo ah aconteceu o grupo da indignação se revoltou daqui a pouco se apazigua porque nós somos maioria e a gente consegue comprar através da política assistencialista acontece talvez hoje infelizmente não posso não posso dizer com propriedade mas talvez com a família da Thaisa eu espero de verdade que não porque a gente tem colocado todo apoio mas também com a família de muitos outros por quê? por causa do medo subjuntivo essa sensação de abandono vem em conjunto com o tipo ah eu vou peitar eu estou sozinha e se me acontecer algo e a gente não quer que nada aconteça mas enfim a gente continua à disposição a gente continua trazendo e denunciando e assim não só o coletivo de Mães de Taborei mas também o coletivo Achei e Luta e assim pedir sempre esse olhar generoso né para que a gente consiga também talvez fazer uma CPI do Hospital Desembargador Leal Júnior não é fácil as mulheres têm medo quando acontece todo mundo fala mas depois que abaixa um pouquinho todo mundo fica reticente a gente sabe por que existe esse medo então mais uma vez agradecer me desculpa a emoção mas enfim gente é impossível não ficar desse jeito diante de tanta crueldade covardia obrigada muito obrigada Ariane é muito importante a sua fala sua reflexão também de uma cidade como Itaboraí né então a gente tem muitos desafios e claro a gente se coloca à disposição e por isso que a saída desse comitê em diferentes hospitais vai ser super importante aí nessas idas e ver de perto a situação muitas vezes eles sabem fazer uma maquiagem mas é isso a gente encontra essas mulheres que vão dar esses relatos então muito obrigada Ariane convidar a senhora Patrícia Félix a situação toda de saúde está um caos inclusive eu compartilhei um vídeo com Débora a respeito do dia 2 a aula infantil tem um vídeo que circulou na internet compartilhei com ela depois vocês deem uma olhada leito infantil sendo sendo compartilhado criança com nódulo no pulmão sendo liberada para ir para casa tá bom muito obrigada Ariane senhora Patrícia Félix a senhora tem dois minutos lembrar que eu tenho uma gestante aqui eu preciso ir ao banheiro tá boa tarde sou Patrícia Félix estou aqui representando o mandato da deputada federal Tadelli Petrone mas também estou conselheira tutelar do conselho tutelar da zona sul então vem aqui representando também para falar da comissão especial de violência obstétrica e morte materna do congresso nacional que ela foi criada adiante inúmeras denúncias então a parceria desse seminário com a Renata Souza é para dar voz vez mas também fazer as fiscalizações e os encaminhamentos necessários para que a gente possa sanar essa demanda sou uma mulher de 52 anos sofri e sofro ao ver ou quando a nossa companheira está aqui na frente tem esse gatilho porque também sofri violência doméstica fiquei com uma criança entalada com 56 centímetros durante uma hora que depois eu fui descobrir depois de 15 dias que ela estava com a cravícula fraturada e sem apoio nenhum então a gente falar aqui nesse seminário é importante mas também para a gente trazer números e relatar porque a demanda requer atenção e luta e por mais que a gente vai ver resistência mas a gente tem que falar para aqueles que não conseguem chegar a Renata e principalmente a população que se encontra em vulnerabilidade em situação de rua nós tivemos no Conselho do Quintelar o ano passado nesse último mandato algumas situações de mulheres que estão preferindo ter seus filhos na rua porque as maternidades não estão liberando os seus filhos para retornar para casa então algumas nós tivemos algumas situações que foram públicas inclusive de um casal que teve o filho dentro do ônibus e depois uma determinada juíza proibiu a liberação dessa criança falando que essa mãe não havia registrado os outros filhos então é negligência em cima de negligência então nós tivemos uma situação bem peculiar que foi a situação como o Conselho Telar da Zona Sul é parceiro das mulheres a gente ouve a gente acolhe elas estavam vindo para Paris no território da Zona Sul porque o conselheiro e a conselheira garantia a ida na maternidade uma disfunção que não é atribuição do Conselho Telar mas nós estávamos lá inclusive mães usuárias de drogas adictas que não usaram na época do pré-natal mas na hora do parto relatando que foram usuários e relatórios da assistência social a gente está falando da assistência social induzindo ao acolhimento institucional daquela criança mesmo ela a gente procurando família extensa a gente sabendo da situação da vulnerabilidade dos abrigos mas é essa realidade que a gente está então a gente fazer esse seminário trazer essa parceria mandato federal estadual municipal como a nossa companheira Thais Ferreira também está muito atuante que ela atua muito no conselho eu acho que é isso então para concluir agradeço muito acho que como encaminhamento é passar esses números sim para o Ministério da Saúde eu acho que o mandato da Thalira é uma representação nessa comissão e estamos juntos todas e todas muito obrigada Patrícia convido agora a senhora Glaucia do MTST favor a senhora dispõe de dois minutos do movimento dos trabalhadores sem teto importante dizer que lá também tem uma roda de gestantes isso boa tarde boa tarde para todo mundo primeiro eu queria parabenizar a Renata eu acho que todo mundo aqui sabe todas as mulheres aqui ela está ali levando seu filhinho no ventre e fazendo uma audiência dessa diante de tudo que está acontecendo então eu parabenizar essa força que ela tem e que estão todos aqui para estar com você se não está só estamos todas juntas bom diante de tantos relatos tantas falas infelizmente o Antônio não conseguiu ficar porque ele estava precisando ouvir tudo isso espero realmente que ele assista depois das gravações porque realmente ele precisa entender quem são as nossas mulheres que ele tanto fala as nossas mulheres então nós mulheres estamos aqui espero realmente que ele escute e que ele faça muito mais já que ele sabe ali alguns caminhos que ele ente por esses caminhos e faça que tem que ser feito que saber o caminho é o primeiro passo mas tem que ser dado nos próximos passos quero agradecer eu acho que para todo mundo que está presente agradecer a essas mulheres que é muito doloroso a gente tem que vir aqui falar sobre isso escutar isso relembrar todas as nossas que já passaram o temer o temer de que quem vai ser a próxima se nós passaremos por isso quanto passaremos por isso a gente faz a roda de gestante do MTST em Niterói São Gonçalo a gente está fazendo agora na Providência também fazendo que é uma roda de acolhida é uma roda é um espaço de acolhimento de segurança para aquelas mulheres porque sempre quando a gente tem que falar com os direitos das mulheres a gente tem que falar com violência é violência é violência todos os direitos que vem para proteger nós mulheres a gente tem que passar por violência de forma reiterada para que então o Estado vá lá e diga não realmente já morreu muita gente está acontecendo muita coisa então vamos fazer uma lei até quando isso vai acontecer então a gente consiga estar juntas um dia para a gente não falar mais de violência para a gente falar apenas dos nossos nossos sorrisos nossa vontade de viver nossa vontade nosso merecimento de viver com dignidade enquanto mulheres desse Brasil principalmente nós mulheres pretas mulheres periféricas que estamos carregando o mundo das costas há muito e muito tempo eu queria deixar registrado aproveitar também uma mãe Renata Lira aqui que é aniversariante do dia organizou esse seminário parabéns e obrigada Renata estamos juntas obrigada obrigada Glaucio me furou Glaucio eu ia fazer essa fala no final mas é isso gente hoje é aniversário da Renata Lira essa mulher que ajudou a organizar levante Renata Lira nos ajudou a organizar esse seminário coordenou a comissão de defesa dos direitos da mulher e é uma companheira incessante no trabalho em defesa dos direitos humanos já foi do mecanismo de combate e prevenção à tortura então é uma referência para a gente essa mulher preta de Niterói que constrói com a gente feliz aniversário vou convidar agora a senhora Andresa Dionísio da Redes da Maré para fazer dois minutinhos de fala e eu vou apresentar aqui os encaminhamentos desse seminário boa tarde queria saudar a mesa eu vou fazer dois comentários bem rápidos assim que assim que eu vi a fala do senhor Braga Neto eu fiquei pensando eu tenho meio vergonha de falar na frente mas eu fiquei assim tão aflita que eu decidi compartilhar quando a gente fala sobre o controle dos corpos de mulheres principalmente de mulheres pretas de mulheres de favela elas são controladas quando elas vão decidir parir mas também quando elas também não querem querem se prevenir ou elas têm direito a interromper ele falou duas coisas que eu fiquei ali pensando como consegue assim falar com tanta naturalidade primeiro foi falado sobre Lark que a gente tem um novo espaço aqui no Rio que fica em Panema que é o Acoli que é um projeto referência em acessamento dos contraceptivos de longa duração e que de fato é uma referência eu acompanho de perto esse projeto as profissionais como é feito como é direcionado mas a quem interessa que as mulheres da favela não acessem esse espaço as mulheres vão na clínica da família e pedem para acessar esse espaço elas não conseguem porque para quem não sabe esse projeto você tem acesso a dois métodos contraceptivos o DIU de cobre e o implante hormonal só que o implante não é oferecido pelo SUS não é garantido mas tem nesse projeto que é do Estado então se uma mulher e ele é quase mil reais ele é bem caro para você conseguir colocar numa clínica particular as mulheres vão até as clínicas da família vão até os postos de saúde falam com convicção porque sou da Maré não me apresentei sou da rede da Maré da casa das mulheres e elas não são encaminhadas para lá e o próprio acolhe falam vão até a sua clínica da família dão um papelzinho peça para ser encaminhada para o acolhe só que as mulheres não são encaminhadas e elas dizem ah não mas você pode colocar o DIU aqui só que é ela precisa acessar uma outra alguns meses depois para saber se o DIU está no lugar o acolhe oferece isso você volta um mês depois e você tem acesso a esse atendimento de qualidade mas as mulheres não são encaminhadas ok tem o DIU na clínica da família e é ótimo que elas fiquem vinculadas à atenção primária assim é maravilhoso quero colocar o implante e aí tem que encaminhar para o acolhe que é esse espaço do estado não são encaminhadas só que é um direito delas elas não são encaminhadas a acessar esse método que está sendo oferecido agora e que ele não é oferecido nas clínicas da família a quem interessa que essas mulheres não têm acesso ao método contraceptivo que elas desejam e aí a gente pensa as variedades dessa mulher ter autonomia de também escolher os métodos porque muitas vezes vão dar para ela a injeção como opção ou a pílula e nada mais e ela quer a dura também que a gente sabe que tem um processo de esterilização principalmente mulheres pobres e negras e o segundo ponto vou finalizar e o segundo ponto é sobre o aborto legal que ele falou que basta uma mulher chegar numa maternidade e falar que ela tem direito ao aborto legal eu acompanhei recentemente uma mulher que estava em situação de aborto legal inclusive uma mulher branca e a gente foi em uma maternidade municipal aqui do Rio é importante falar que nos últimos tempos maternidades que eram referência em acesso a aborto legal não estão realizando o procedimento só que elas não falam diretamente nós não estamos mais realizando a gente sabe a partir do não acesso das mulheres e assim um absurdo a gente foi com o contato da equipe nessa maternidade então já tinha a equipe do procedimento de aborto legal já estava aguardando a gente mas é uma falta de protocolo assim você chega você não fala que vai chegar para o aborto legal você mostra códigos os profissionais não sabem para onde vão não sabem para onde direcionam isso porque tinha uma equipe aguardando a gente isso porque tinha eu ali como profissional se mostrando para entenderem que a gente não estava ali é horrível às vezes tem que dar carteirada para evitar violência e as perguntas a revitimização eu fui dois dias seguidos dois dias de consulta tem que contar toda a história de violência e ainda nesse caso a profissional a médica que realizaria o procedimento de aborto legal estava de férias então ela foi marcada para cinco semanas semanas depois para saber se ia poder realizar o aborto legal assim é uma é uma enxurrada de violência que essa mulher passa quando ela também decide interromper e nesse caso que foi um caso de violência sexual duro tão violento assim quanto a revitimização assim então acho que assim é muito é muito delicado como falado assim colocar a mulher vá numa maternidade que você vai conseguir esse aborto legal porque o aborto legal sempre está atravessado por várias questões ali atrás que podem causar muitas traumas para essa mulher então eu falo vim aqui compartilhar isso porque ele disse que iria olhar ler assistir a plenária depois mas assim são dois pontos bem importantes que não dão para ser apagados obrigada obrigada Andresa super importante o trabalho da Casa da Mulher na Maré justamente porque se a Maré fosse um município a Maré seria o 21º município mais populoso do estado do Rio de Janeiro então a gente não está falando de qualquer lugar a gente está falando de uma realidade concreta onde essas mulheres ali com 140 mil moradores o quanto que não tem a situação de acesso à saúde negada de maneira permanente a doutora Flávia queria falar um minuto não é doutora Flávia só uma devolutiva para a companheira representante da mandata da deputada Talíria Patrícia Patrícia desculpa a Defensoria Pública há um tempo atrás ingressou com procedimento junto ao CNJ um procedimento de controle administrativo a gente participa do fórum maternidades e aí os profissionais de saúde que atuam nas maternidades trouxeram essa questão das portarias das varas da infância que proíbem a entrega do bebê para as mães em situação de rua ou usuárias de substância entorpecente e o mais absurdo não é entrega para as mães entrega para a família extensa também e aí diante dessa situação a gente entrou com um procedimento junto ao CNJ já tem decisão essas portarias foram todas revogadas então se isso ainda estiver acontecendo seria muito importante trazer informar a Defensoria que essa decisão está sendo descumprida porque nós encaminhamos essa decisão que revoga todas essas portarias para todas as maternidades que tinham para onde foram direcionadas essas portarias depois se quiser eu posso até compartilhar essa decisão por favor muito obrigada doutora Flávia e aqui apresentar um pouco dos encaminhamentos que a gente conseguiu colher e serão encaminhamentos adotados pela mandata da deputada federal Talíria Petrone pela mandata da vereadora da cidade do Rio de Janeiro Thais Ferreira e pela nossa mandata aqui na Assembleia Legislativa a partir do trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher então alguma das recomendações é que cumpra-se o relatório final da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio porque aqui tratamos vários dos temas que já tínhamos levantado nesse levantado nessa CPI então a gente não precisa de retrabalho que nem a gente falar as leis elas não precisam de novo que a gente faça mais leis a gente precisa que as leis que já estão sejam respeitadas sejam cumpridas então esse também é um papel de fiscalização sobre essas leis mas ainda assim nós temos aqui tramitando na Assembleia Legislativa alguns projetos de lei que dão conta de programas estaduais de promoção dos direitos da mulher a atenção da saúde da gestante parturiente puérpera também obrigando que as unidades de saúde da rede pública e privada sejam obrigadas a garantir o direito de mulheres que sofram os direitos das mulheres que sofram perda gestacional porque uma coisa é o aborto previsto em lei outra coisa também são essas mulheres que enfrentam uma odisseia quando elas têm perda gestacional então elas são encaradas como se elas tivessem feito uma tentativa de aborto que foi enfim numa situação completamente difícil e elas são invisibilizadas também nesse processo de violência obstétrica que a gente tanto fala então é super importante garantir um atendimento adequado a essas mulheres também instituição de uma ouvidoria especial sobre violência obstétrica no âmbito do estado do Rio de Janeiro também foi um dos encaminhamentos da CPI também construir e isso era importante ficar instituídos nas unidades de saúde da rede pública e privada as comissões temáticas ou seja comissões de óbito chegamos lá no hospital da mulher de Cabo Frio não tinha uma comissão de óbito todos os hospitais são obrigados que tenham estas comissões então a gente está legislando inclusive sobre obrigatoriedades entendeu é um trabalho hercúrio realmente é um retrabalho também incluindo no calendário oficial a semana estadual de conscientização sobre os direitos das gestantes a ser celebrada anualmente na semana do dia 15 de agosto a criação de casas de parto e centros de parto normal com destinação dos recursos do fundo estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres porque é um fundo que tem hoje no âmbito do estado do Rio de Janeiro e que dificilmente a gente vê os recursos desse fundo destinado de fato para o caminho que ele foi desenvolvido a consolidar temos também aqui uma das leis que nós conseguimos aprovar foi a criação de centros de parto normal no âmbito do estado do Rio de Janeiro na verdade autorizando o estado porque a gente não pode criar uma estrutura então a gente tem muitas formulações aqui e é de novo a dificuldade que a gente apresenta com relação a não só garantir que essas leis sejam aprovadas na Assembleia Legislativa mas uma vez aprovadas que a gente garanta que elas sejam regulamentadas e sejam eficazes realmente no cuidado com as mulheres parturientes gestantes e as mulheres que gestam então também para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovar e convocar as autoridades do poder público e a sociedade civil a audiência pública que trate especificamente sobre violência obstétrica no sistema prisional eu acho que esse é um tema muito importante para que a gente possa fazer também no debate da ampliação da promoção e capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento e assistência humanizada e o suporte ao luto perinatal que é algo que também não é dito não é falado e contribui muito a cartilha da violência obstétrica e do racismo obstétrico que a vereadora Thais fez com sua equipe então nos ajuda a fazer esse debate o investimento e qualificação em pré-natal de pessoas com útero então políticas para atendimento adequado à população LGBTQI e APN mais mais o planejamento reprodutivo também trazer os debates com relação à recomendação e apuração junto às instâncias executivas municipais e estadual de recorrência de pré-natais ineficientes que é um pouco do que a gente está trazendo aqui em especial no contexto da Baixada Fluminense que estou vendo aqui a Juliana Drummond que é de São João de Meriti acompanhou bem o que aconteceu no hospital em Londrina e da Estudart e também do coletivo Margaridas lá então é um debate que sempre vem trazendo com relação à Baixada Fluminense durante a formação dos profissionais tanto da saúde quanto da área do direito trazer o tema da violência obstétrica como algo central acho que isso foi uma fala muito contundente aqui da Rosana em trazer isso como uma cadeira dentro das universidades dentro da discussão da saúde como algo concreto então a gente estimular isso a partir das nossas ações educação continuada e direcionada aos profissionais que cuidem das mulheres nas diversas áreas saúde, educação, direito enfim para tematizar a violência obstétrica também a produção de dados rotineiros sobre o cenário obstétrico no estado é isso que a gente fala a subnotificação ela é gigante e a gente não tem acesso a esses dados de maneira mais consistente foi importante ele falar que esses dados são produzidos semanalmente e a gente quer que esses dados sejam acessíveis semanalmente também eu acho que é importante que a gente faça essa solicitação à Secretaria de Estado de Saúde uma outra coisa porque é óbvio são esses dados que vão subsidiar as políticas públicas porque se eles falam que não existe a violência obstétrica e a gente está vendo ocorrendo a gente precisa da formulação de dados que nos garanta que políticas públicas possam ser implementadas pois não? é só Natália está funcionando? não sei só para pedir para incluir também se possível nesse encaminhamento um pedido específico para a SEAP tá então pedido específico para os dados do sistema prisional e do sistema de privação de liberdade no geral eu acho que é importante a gente também chegar ali no Degas enfim ver as meninas que estão hoje numa situação de cumprimento de medida sócio-educativa porque também tem meninas gestantes a criação e efetivação das ouvidorias municipais já existentes algumas já existem outras inexistem outras sequer são funcionais nesse sentido sobre as situações de violação aos direitos sexuais e reprodutivos de gestantes para que elas possam denunciar vamos oficiar também as secretarias municipais de saúde sobre o aborto legal diante das dificuldades apresentadas aqui com relação a revitimização dessa mulher que foi estuprada dessa mulher que tem risco materno dessa mulher que enfim está ali com um feto anencefalo que a gente garanta que o aborto legal seja de fato uma possibilidade para essa mulher que já teve a maior dificuldade que foi garantir na justiça o direito dela ao aborto então que a gente possa notificar aí as secretarias municipais com relação a isso também informações doutora Flávia cobrou aqui sobre as atividades do comitê de mortalidade materna saber quantas andam também não temos essa informação então vamos cobrar e também vamos recomendar ao juízo das audiências de custódia que se cumpra a legislação já que permite a prisão domiciliar para pessoas gestantes né acho que o Rosana cobrou aqui também lembrando aí da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro que pôde né vigilumbrar o seu papel materno pôde maternar diante de uma situação de prisão coisa que direito que não é assistido a outras mulheres que não tenham a mesma grana do que a ex-presidente ex-governador ex- opa ex-primeira-dama do Rio de Janeiro mas que se abriu um precedente como esse defensoria pública que está aqui que o diga que a gente possa cobrar que todas as outras mulheres gestantes e também que tem filhos se eu não me engano é até 10 anos ou 12 anos até 12 anos ou com deficiência possa cumprir a sua a sua prisão em domicílio e não no cárcere então que o benefício estendido a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro possa ser estendido às outras mulheres que não têm visibilidade não têm o mesmo dinheiro não têm o mesmo enfim possibilidade que a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro então também esses são os encaminhamentos que vamos organizar pois não pois não pois não faça um cumprimento aí muito especial a essa mesa e os ensinamentos maravilhosos mas eu queria a nossa grande companheira de lado a lado doutora Flávia da Defensoria Pública trouxe uma informação eu queria que a Pamela viesse aqui por favor sabe por que doutora Flávia o seu esclarecimento criou uma nova dimensão para a situação da lei porque o que que a gente teve essa informação essa lei que foi promulgada em novembro de 2023 e que causou uma situação de desconforto muito grande para nós que temos essa luta de enfrentamento à violência obstétrica a garantia dos direitos das mulheres no acompanhamento mas a doutora Flávia colocou de uma forma com um novo olhar que uma lei não conflitaria com a outra eu acho que a gente precisa sair dessa audiência aqui a doutora a doutora a doutora a doutora nos deu aulas sobre essa lei e já tem lugares há lugares de gestão pública e que estão aplicando a lei derrubando a outra então a Flávia abriu o caminho aqui para a gente discutir isso com um novo olhar eu acho importante que a gente esteja com muita clareza porque os gestores públicos estão encaminhando para a aplicabilidade da lei derrubando a outra garantia que a mulher já tinha esse direito a garantia de ter então eu queria que a Pâmela explicasse que aí são duas é a linguagem jurídica de advogado eu estou pedindo isso nesse momento aqui para que a gente tenha tá Pâmela por favor um minuto você consegue obrigada agradeço é uma surpresa aqui para mim boa tarde Flávia boa tarde não na verdade o que acontece essa lei quando ela veio recepcionada ela alterou a lei 8080 do SUS então quando ela alterou eu tive a mesma impressão que a sua no início eu falei bom não mexeu em nada no direito das gestantes porém quando você vai lá e entra na lei do SUS você percebe que essa lei alterou a lei 11.108 que foi meu susto porque eu também achava que uma coisa não interferia na outra quando eu entrei se vocês entrarem lá e colocarem no Google lei 8080 do SUS no artigo 19J mudou tudo então está bem claro lá então aí foi o debate então eu me juntei junto com o pessoal da UAB e também no coletivo de advogados do Nascer Direito e a gente realmente chegou nessa conclusão de que de fato não foi informado para nós enquanto sociedade mas está lá riscadinha a lei 11.108 então na verdade nós enquanto mulheres distantes pessoas distantes perdemos esse direito de escolha dentro do centro cirúrgico então esse é o debate que tem que ser trazido para a gente pensar analisar e enfim a orientação existe do Ministério da Saúde porém ela não tem uma força de lei então tem que haver assim uma alteração desse parágrafo ou então alguma recomendação oficial ali explicando exatamente o que quer dizer toda essa mudança só isso obrigada Pamela importante também que o senhor demanda para a nossa deputada federal Thalíria Petroni para a gente ficar observando essas sutilezas que aparecem ali no meio do caminho para inviabilizar os direitos das mulheres então eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês que contribuíram demais para esse seminário dizer que essas recomendações serão seguidas tanto pela deputada Thalíria Petroni no âmbito federal por nós aqui no âmbito estadual e pela vereadora Thais Ferreira no âmbito municipal também é uma novidade fazer essa tríade entre os poderes legislativos também no cuidado e no debate sobre a violência obstétrica e o racismo obstétrico então também inauguramos com a nossa ousadia a possibilidade de fazer com que as três instâncias legislativas conversem para que a gente possa superar a lógica de violência contra as mulheres então muito obrigada muito obrigada a nossa equipe que trabalhou para esse seminário a equipe da deputada Thalíria Petroni a equipe da deputada Thais Ferreira a nossa equipe aqui da comissão de defesa dos direitos da mulher agradecer a cada um a cada uma que contribuiu aqui com a nossa mesa com as suas expertise com as suas dores também mas entendendo que cada uma aqui se fortalece uma com as outras então muito obrigada gente está encerrada o presente seminário eu preciso fazer sucesso é bom Música 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 Legenda Adriana Zanotto